do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a dar continuidade aos debates acerca da tragédia criminosa acontecida no município de Brumadinho, resultando do rompimento de uma das barragens da mina do Córrego do Feijão. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência. O ofício do senhor vereador Marcos Bernadette, presidente da Câmara Municipal de Campinas, São Paulo, encaminhando cópia da moção de apelo aprovada pela referida Câmara ao Governo Federal e ao Governo do Estado, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e Gerais para apuração dos fatos que causaram o rompimento da barragem de Brumadinho. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa dos requerimentos 1, 2, 3, 2019, em turno 1, de autoria do deputado Elismar Prado, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Sobre a mesa do requerimento 1, 5, 6 e 1, 6, 5, em turno 1, de autoria da deputada delegada Cheira, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Requerimento 1, 6, 1, 2, 2019, em turno 1, de autoria do deputado com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Requerimento 170 e 171, 2019, em turno único, de autoria do deputado Ione Pieiro Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50, aprovado Requerimento 173, 2019, em turno único, de autoria do deputado João Vítor Xavier Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50, aprovado Requerimento de 192 a 195 e 198, em turno único, de autoria do deputado Bruno Engler Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50, aprovado Requerimentos 162 e 163, em turno único. A presidência suspende a reunião por dois minutos, não suspenso o trabalho. Bom dia a todos. Receba a presidência da comissão e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Ah, não? Só para colocar em votação? Ah, tá. Eu coloco o requerimento 162 e 163, barra 19, em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão para que possa prosseguir no trabalho. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições sobre a mesa e os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Fábio Avelar. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja formulado voto e congratulações com a população do município de Nova Serrana, em especial os policiais militares, pela aquisição de base comunitária para atender as demandas daquela cidade. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater sobre a implementação de escolas cívico-militares no Estado, sobre a perspectiva da atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Engler. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o aumento da criminalidade em Minas Gerais, após o estatuto de desarmamento. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50. Aprovado. Sobre a mesma requerimento assinado por este deputado, deputado Dr. Eli Grillo e deputado João Leite. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a gravidade da situação a que é submetido os servidores da segurança pública do Estado, notadamente quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias nos últimos quatro anos e o parcelamento dos salários há três anos e um mês, o que vem acarretando grave situação de endividamento de suas famílias, afetando inclusive a saúde desses profissionais levado ao desespero. Destaca-se que os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativos não recebem auxílio moradia, auxílio livro, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio creche e muito menos tem direito a vender dois meses de férias-prêmio por ano, assim lastreado nos direitos ao pagamento integral do 10º salário, pagamento integral até o quinto dia útil do mês, recomposição das perdas inflacionárias desde 2015, que hoje chega a 27% do IPCA, regularização do pagamento dos conveniados com o IPSM e o IPCENG para garantir atendimento médico ou odontológico aos respectivos servidores independentes, quanto com o apoio dos pares dessa comissão. Em votação, requerimentos, os senhores deputados com a prova permanecem com 50. Com a prova aprovada. Aqui, sim. Doutor Wagner. Com gentileza, vem. A presidência passa a palavra, passa a presidência os trabalhos do deputado Elegrilo para leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que possa fazer a leitura do seu requerimento. O primeiro requerimento do deputado que subscreve a queda de vossa excelência seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutor, o delegado-geral de Polícia, Wagner Pinto de Souza, pedir providência para que a solicitação de transferência do senhor Adriano Lelis Campos dos Santos, investigador de Polícia Classe 1, MASP, 1.464.668.1, seja atendido. O policial civil requer sua transferência para o município de Belo Horizonte, ou região metropolitana, por ser companheiro da também servidora pública, Tassiana Abreu Xavier, investigadora de Polícia Classe 1, MASP, 1.412.664.89, lotada na Delegacia Regional de Vespasiano, que está grávida, e por ser responsável pelos cuidados e tratamentos médicos a que estão submetidos, sua mãe, já com 70 anos de idade. O outro requerimento, senhores deputados, o outro requerimento, deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência nos termos regimentais, pedir de providência ao governador do Estado e ao comando da Polícia Militar a disponibilidade de novas viaturas com compartimento de segurança à cidade de Entre, Rios e Minas, conforme relato do senhor Isael Rezende Vieira, segundo o tenente PM, comandante Pelotão Local. Os três veículos então utilizados, um inclusive sem cofre, são constantemente baixados para manutenção, uma vez que já tem, já sem condições adequadas de uso. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Segurança Pública, pedir de informações sobre a demora injustificada na emissão das carteiras de identidade funcional dos agentes de segurança sócio-educativo, consoante o artigo 2º da Lei nº 23.049, de 2018. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência que seja encaminhado ao governador do Estado e à secretária de Estado de Segurança Pública, CESP, pedido de providência, para que sejam sanados em definitivo todos os indícios e apontamentos de desvio de função no âmbito das unidades prisionais do Estado, conforme denúncia encaminhada a este parlamentar no Complexo Penitenciário do Dr. Pio Caneta, em Pará de Minas, agentes penitenciários estão trabalhando em setores administrativos como recursos humanos, finanças ao muxarifado e até em atividades próprias de assistentes sociais. Assim, diante do exposto, conto com apoio dos pares. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Coloquem em votação os requerimentos lidos pelo deputado Sargento Rodrigues e aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Sr. Presidente, bom dia, bom dia ao deputado Dr. Eli Grilo, aos delegados, peritos, delegados aqui presentes, ao chefe da polícia, saudar a todos também, a comunidade de Mário Campos, Brumadinho, todos que acompanham essa audiência da Comissão de Segurança Pública. Sr. Presidente, quero fazer oralmente um requerimento de obrigação dessa comissão acompanhar o sistema penitenciário e nós acompanhamos agora, infelizmente, um caso justamente na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá, uma penitenciária, inclusive, com o regulamento disciplinar diferenciado, em que um vídeo apresenta os agentes penitenciários, todos de short, fazendo churrasco. A gente pode até entender o short, já que é uma área de Minas Gerais muito quente, mas, numa penitenciária de segurança máxima, haver uma atitude dessa, tem que ser apurado. E eu peço, então, que solicitemos à Secretaria que responda quais as medidas tomadas, especialmente numa penitenciária de segurança máxima. Esse é o requerimento que eu faço. Queria pedir às nossas professoras, às consultoras, que pudessem escrever mais fácil. Oralmente, peço à V. Exª que coloque para apreciação desta comissão. Apenas para corroborar com o requerimento de voto de salença, deputado João Leite, que a Lúcia Consultora já deixe claro que a audiência pública deverá contar com a presença do Corregedor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, uma vez que situação como essa, nós já até deparamos, deputado João Leite, em 2003, quando os presos da penitenciária Nelson Gria, comandado pelo, então, grande traficante de drogas em Minas Gerais, chamado Rogerão, passou a fazer churrasco dentro da penitenciária Nelson Gria. Até aí, gente, você compreende um pouco, porque é o criminoso praticando uma indisciplina interna. Mas você ter agentes públicos fazendo churrasco dentro da penitenciária, colocando em risco a segurança dos demais colegas, servidores, agentes penitenciários, colocando em risco uma penitenciária que é tida como uma penitenciária de segurança máxima, uma penitenciária, que é uma das raríssimas, que também tem o regime disciplinar diferenciado, chamado RDD, onde presos de altíssima periculosidade são enviados para lá, que é a penitenciária de Francisco Sá. Isso nos traz uma preocupação enorme, é necessário que haja uma apuração rigorosa, e para tal, deputado João Leite, a comissão tem que encontrar aqui uma data imediatamente para que a audiência pública seja realizada. Em votação, requerimento de autoria do deputado João Leite, os deputados que aprovam permanecem com cinco anos. Aprovado. Passa-se a primeira fase, da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é dar continuidade aos debates acerca da tragédia criminosa acontecida no município de Brumadinho, resultante do rompimento de uma das barragens da mina Corrego do Feijão. A presidência registra e agradece a presença do doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que já se encontra com o ponto da mesa, do perito criminal Elber Dornas, chefe das perícias especializadas do Instituto de Criminalística. A presidência registra também a presença do... É federal mesmo? Reginaldo Federal. Olha, estava confundindo você com policial federal aqui. A presença do iluso vereador Reginaldo Federal, vereador do município de Mário Campos, do doutor Bruno Tasca Cabral, chefe do Departamento Estadual de Investigações de Crimes contra o Meio Ambiente, do doutor Dário Luiz da Rocha Lopes, diretor do Instituto de Criminalística, do doutor Tales Bittencourt de Barcelos, superintendente médico-legista do Instituto Médico Legal, IML, do senhor Carlos Eduardo Palhares, perito criminal, do senhor Cláudio Ferreira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Mário Campos, da doutora Letícia Batista Gamboge Reis, diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil, do senhor Elson da Silva, prefeito de Mário Campos, mais conhecido como Juninho, do senhor Eduardo Vieira, delegado de Polícia, do senhor Luiz Otávio Paulon, delegado de Polícia, do senhor Ricardo Oswaldo de Souza, coordenador do Instituto de Criminalística, A presidência indaga-se algum representante da Polícia Federal, compondo aqui a mesa. por gentileza, o senhor poderia, o nome do senhor, identificar? Fui chamado já como perito criminal, sou perito criminal federal, Carlos Eduardo Palhares, na chama. Carlos Eduardo Palhares, ok. Muito obrigado, senhor, pela presença também. A presidência indaga-se alguma das autoridades convidadas deixaram de ser aqui nominadas. A presidência registra e agradece a presença do ilustre terceiro secretário da mesa, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência, faça as nossas considerações iniciais, antes mesmo de passar a palavra aos deputados Aligrilo e deputado João Leite. Deputado João Leite, hoje já tomamos conhecimento na parte da manhã pelos jornais Estado de Minas, jornais Estado de Minas e jornal O Tempo, onde nós chegamos, deputado Dr. Grilo, ao número de 200 mortes já confirmadas, pelo menos é o que anuncia pelos jornais. E a nossa preocupação é exatamente isso, deputado João Leite. Nós, a Assembleia e a Comissão de Segurança Pública têm um papel importantíssimo nesse processo, porque nós não podemos ficar apenas acompanhando o noticiário pelos jornais. Os noticiários, eles nos informam, eles trazem informações importantíssimas, e eu tenho, inclusive, guardado todas as matérias referentes ao caso de Brumadinho. Eu quero aqui registrar a presença do prefeito de Mário Campos e os vereadores, porque, na verdade, não afeta apenas o município de Brumadinho. O prefeito vai nos trazer aqui informações de quantas pessoas do município também faleceram naquela tragédia. Então, impacta toda aquela região de Sarzedo, de Mário Campos, de Murubadinho, de São Joaquim de Bicas, Betinho, ou seja, todo aquele entorno da cidade de Brumadinho sofreu impacto, ora com vítimas fatais, ora com parentes de alguma forma envolvidos, ou seja, a tragédia criminosa de Brumadinho, ela, na verdade, tem uma amplitude muito maior. e as informações que chegam através da Força-Tarefa lá, em que o Ministério Público também compõe essa Força-Tarefa, nós ouvimos aqui já a representante do Ministério Público, a doutora Marta Larcher, que compõe a Força-Tarefa, ouvimos o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e ouvimos o Coronel Borges, que é o coordenador estadual de defesa civil, que é a pessoa que mexe com a área da defesa civil em parceria, em conjunto, na Força-Tarefa com o Corpo de Bombeiros. Então, essas primeiras autoridades foram ouvidas, nos trouxeram um relato já mais abrangente, mas a Comissão de Segurança Pública, o deputado doutor Elegrilo, o deputado João Leite, esse deputado, o deputado Léo Portela, nós entendemos que precisaríamos ouvir a parte mais técnica, a parte técnico-científica do que, de fato, está sendo, o que está acontecendo com a Força-Tarefa, a que ponto nós já chegamos, que informações podem ser aqui publicizadas, porque algumas informações, a gente sabe, que os dois delegados que estão presidindo o inquérito, que até agora eu não sei qual deles são, está aqui, que estão presidindo o inquérito lá a respeito de Brumadinho, algumas certamente não poderão ser trazidas aqui, porque ainda estão em curso, mas nós já sabemos, e aquilo que nós suspeitávamos, inclusive a matéria que trouxe, que é a questão do entendimento do dolo. Eu mesmo fiz aqui, logo de imediato, uma primeira afirmação, nós que somos operadores do direito, já tivemos essa clareza. No mínimo, o dolo eventual, a gente já enxergou logo de imediato. Então nós sabemos que nós precisamos chegar ao segundo degrau do inquérito. É bom que eu costumo muito usar essa expressão aqui, doutor Bruno. Nós precisamos chegar ao segundo degrau do inquérito. E o segundo degrau do inquérito não são só os engenheiros, aqueles que estão no nível ali da empresa. É preciso chegar um pouco mais acima. É preciso que a nossa polícia civil, que a perícia criminal, é que está auxiliando com os trabalhos do inquérito policial, faça com que a gente consiga chegar. Enquanto isso, deputado Alencar da Silveira Júnior, nós estamos aguardando pacientemente que o presidente desta casa determine a instalação imediata. Eu até disse, não sei se eu disse ao doutor Wagner, já disse ao doutor Wagner durante a visita que nós tivemos lá, fazendo a visita ao gabinete do doutor Wagner, que nós vamos precisar, inclusive, montar uma força-tarefa compor nossa CPI. Porque a CPI, ela tem poderes de autoridades judiciais próprios e nós temos que, a Assembleia tem que fazer o seu papel. A Assembleia precisa dar sua contribuição. O presidente, deputado Alegre, o V. Exª que assinou também o pedido de CPI conosco, o presidente pediu paciência no primeiro momento até que se instalasse os blocos, que fossem nomeados líderes, escolhidos líderes, tivemos a paciência, tivemos a paciência de aguardar as comissões temáticas, os presidentes, depois tivemos a paciência de votar uma PEC em dois turnos, de votar o projeto das barragens, agora acabou. Acho que agora a paciência dos colegas deputados também já deu o que precisava aguardar. E o parágrafo 4º do artigo 112 do regimento interno, eu sou regimentalista, falo que está havendo uma interpretação equivocada por parte da presidência da Assembleia. Recebido o requerimento, o presidente expachará a publicação. Receber o requerimento não é o presidente receber na mão dele, é receber no protocolo oficial, porque senão não haveria protocolo oficial. Senão, para quê? Que deputados iriam pegar uma fila para ter a preferência de projetos de leis e pedido de uma CPI. Então, o presidente já recebeu. Na semana que antecedeu o carnaval, nós protocolamos uma questão de ordem plenária para que o presidente desta casa responda a questão de ordem. E eu já disse aqui, deputado Alencar, vossa excelência também, que assinou a CPI, se essa CPI não for instalada, mas nenhuma outra CPI pode ser instalada nesse parlamento. Nenhuma. Nenhuma outra CPI pode ser instalada. Porque nós temos hoje mais de 300 vítimas confirmadas. Mais de 300 vítimas. 200 vítimas nós temos já trazidas aqui pela imprensa hoje que foram confirmadas. Mas aí existem ainda outras 108 desaparecidas. Ou seja, nós podemos chegar a mais de três centenas de vítimas fatais. Que é isso todo o cálculo que nós que estamos acompanhando o processo sabemos que isso pode acontecer. Então, deputado João Leite, vossa excelência, que é um deputado que está aqui a sete mandatos, vossa excelência, que é um deputado experiente, um deputado sério, honrado, eu peço a vossa excelência para ocupar a tribuna dessa casa, para cobrar a instalação dessa CPI, porque eu sou apenas o primeiro signatário do requerimento. Mas o pedido está assinado por 74 parlamentares e necessitava apenas de 26 assinaturas. O fato determinado está muito bem amarrado no requerimento. Os prazos já foram dados. E eu espero, eu espero, deputado João Leite, que o poder financeiro, o poder financeiro das mineradoras e minas gerais não impeçam a instalação de uma CPI nessa casa. Seria a maior vergonha para esse parlamento essa CPI não ser instalada. E hoje, nós sabemos que só depende da assinatura do despacho do presidente da Assembleia, do deputado Agostinho Patroso. Presidência, considerando que os colegas deputados também precisam fazer aqui as suas considerações iniciais para imediatamente a gente passar aqui para as autoridades que estão responsáveis por cada área se manifestar, o objetivo nosso é colher o máximo de informações que os senhores podem trazer aqui para a Comissão de Segurança Pública, que vai, inclusive, subsidiar os trabalhos da CPI, com certeza, vamos subsidiar os trabalhos da CPI, nós precisamos do máximo de informações e informações precisas. Tenho aqui, doutor Wagner, chegou ao nosso conhecimento algumas certas dificuldades por parte da perícia, eu estou com requerimentos, inclusive, pronto para ser colocado em votação, é necessário que a nossa perícia tenha a totalidade dos recursos, insumos e equipamentos, nós não podemos ficar dependendo da empresa privada chamada Vale. Empresa Vale hoje é considerada por todos nós uma empresa que, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, é uma empresa que sabia de tudo que estava acontecendo, como disse aqui a promotora, das 52 barragens, 52 barragens da Vale, 10 eram de altíssimo risco e a Vale tinha conhecimento desde junho do ano passado, até o cálculo do deputado Alencar da Silveira, Júnior, V. Exª, que tem base eleitoral em Itabirito e sabe o risco que está acontecendo lá também, por isso que a CPI tem que sair para fazer uma vistoria em loco, para que a CPI possa em loco, acompanhada de peritos, acompanhada de técnicos para poder fazer uma fiscalização em loco, a Vale sabia que 10 das barragens que ela atua eram de alto risco e desde junho do ano passado ela sabia da possibilidade dessas barragens vir a romper. Então, é uma atividade que nós entendemos a Vale tinha, tinha, ela sabia da possibilidade de produzir o que foi produzido em termos de tragédia. Então, é uma atividade, os diretores precisam e os dirigentes da Vale responder criminalmente por essa tragédia de mais de 300 vítimas. Então, o que nós esperamos dos senhores por parte da perícia criminal, por parte dos delegados de polícia, da medicina legal, nós sabemos que há um tempo, há um tempo em que a perícia, a medicina legal tem o seu prazo para ela estar fazendo a identificação dos corpos, depois entra a perícia, tem a questão do DNA, mas está faltando insumos e equipamentos para a perícia. E nós não podemos ficar dependendo da Vale, porque parte desses insumos chegou para a perícia criminal, mas os outros vão chegar quando? olha, a perícia nossa atende o Estado inteiro. Nós temos, deputado João Leite, hoje, 955 amostras que chegaram apenas de Brumadinho e um número que chega de 5 a 10 todos os dias, inclusive de outras áreas, de outro Estado, de outros crimes que são praticados, de outras situações, de acidentes. não é possível que a nossa perícia não tenha uma capacidade de resposta. A capacidade de resposta da apuração do fato e a obrigação legal é do Estado. O Estado não pode ficar esperando a benevolência da Vale. Da Vale liberar os recursos, da Vale liberar os equipamentos, porque se isso acontecer, o Estado pode fechar as portas diante de uma tragédia como essa. Então eu faço o apelo aqui ao doutor Wagner, mas na verdade, doutor Wagner, o apelo será feito da tribuna à tarde ao governador Romeu Zema. O governador precisa liberar os recursos para a Polícia Civil. Nós sabemos, doutor Wagner, que o chefe de polícia não tem caneta para liberar recursos. O senhor tem feito o papel do senhor muito bem feito. É o governador do Estado que tem que liberar os recursos, Alencar. A perícia está de pé e mão amarrada. Está fazendo das tripas o coração. Ou seja, tudo o que a perícia pode fazer com seus recursos humanos, com materiais e equipamentos, estão fazendo. Mas, daquilo que foi acordado e que a Vale deveria encaminhar, 80% até agora não chegou. Agora, imagine com uma tragédia dessa magnitude, 80% que foi acordado para a Vale entregar a perícia criminal não chegou. Os senhores não se assustem, porque a gente é do ramo da informação também, então as informações também chegam e chegam rápido ao gabinete dos deputados e aos deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública. Passa a palavra ao deputado João Leite para suas considerações iniciais. Desculpa, deputado João Leite, desculpa. Passa a palavra ao vice-presidente da comissão, deputado Eli Grilo, para suas considerações iniciais. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Com muito orgulho que eu recebo aqui meus colegas de trabalho. Eu costumo dizer meus colegas porque eu me aposentei, mas jamais deixarei de ser policial civil. E a partir de agora, a polícia civil pode ter certeza de que vai ter um guardião aqui. Vai ter alguém para enfrentar os problemas políticos que aparecerem para que a polícia possa sobressair. Quero aqui cumprimentar meu chefe, doutor Wagner, amigo, e dizer que a excelência tem sido uma grata surpresa na questão administrativa da nossa PC. Doutor Bruno, também meu amigo, chefe lá da Delegacia de Crime e Ambiente, doutor Eduardo, doutor Paulon, que estão aí na presidência do inquérito policial, doutora Carolina, Carol, doutora Letícia, minha amiga, doutor Tales, doutor Ricardo, do Instituto de Criminalística, doutor Elber, lá do setor de Perícias, criminalística também, e as autoridades políticas lá de Mário Campos, prefeito e vereadores. É um prazer vocês aqui. Na última reunião da Comissão de Segurança que eu participei, estava aqui para falar a respeito da questão de Brumadinho, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros. E naquele momento eu tinha em mãos umas informações do número de casos, do número de casos solucionados, do número de casos ainda para serem solucionados, muitas dúvidas, porque não batia os números do bombeiro com os números que nós tínhamos. e naquele momento nós vislumbramos também a necessidade da participação da Delegacia de Combate ao Crime Ambiental em razão da presidência do inquérito para a gente tomar conhecimento. E até porque, doutor Bruno, provavelmente nessa CPI muitas coisas elaboradas pela Polícia Civil, perícias, oitivas, nós naturalmente iremos precisar dessas questões para dar uma base e sustentação às investigações da CPI. Gostaria também de cumprimentar o perito criminal da Polícia Federal, perícia que está às vezes até um pouco à nossa frente na questão de alguns dados e alguns laudos periciais. Eu tenho um contato muito bom com a perícia em Uberlândia, sempre fomos parceiros e nós sabemos do avanço que nós temos. E a Polícia Civil precisa avançar. Eu acho que chegou o momento da Polícia Civil cobrar, inclusive da Vale, alguns avanços na nossa Polícia Civil. Nós temos que buscar um EIFS que é para a gente poder navegar na frente da criminalidade. Alguns estados já têm. A Polícia Civil de Minas, na condição que ela se encontrava, que ela ficou aí quatro anos só sofrendo consequências, sendo sulapada, delapidada, nós não teríamos nem condição de pedir alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que chegou o momento da gente cobrar principalmente dessa empresa. O repórter me perguntou ali o que eu pensava a respeito da questão se foi um acidente ou se foi um crime. Eu disse a ele que eu não estava à frente das investigações, que isso estava a cargo da delegacia. Mas eu, como político, como deputado que aqui estou e com conhecimento de 39 anos de rua da Polícia Civil, enfrentando a criminalidade, ajudando a perícia a compor elementos de prova, colaborando de todos os sentidos, colaborando com os meus colegas investigadores no enfrentamento nas ruas, eu poderia dizer que, no mínimo, o que foi dito aqui pelo deputado Sargento Rodrigues, o dólar eventual, o que é, difere do dólar direto, porque o dólar direto age em busca do resultado. E eu costumo dizer que o dólar eventual age apesar do resultado. Ou seja, a partir do momento que aqueles laudos, se tudo aquilo que está vindo através da imprensa for real, nós estamos diante do dólar eventual, porque eles sabiam que o fato poderia acontecer, mas se acontecer, tudo bem, deixa correr. E eles assumiram o risco de produzir. Quando você age dessa forma, apesar do resultado, você age na possibilidade de acontecer. Então, eu espero que os delegados possam, até o ponto que eles puderem, é claro, transmitir algumas informações à comissão, será de grande importância. Eu disse, sargento Rodrigues, que a questão da CPI, naturalmente, nós iremos precisar de muitos elementos que estão sendo trabalhados pela Polícia Civil. E eu pedi que, naquele dia que estava aqui, eu fiz esse pedido para que a Polícia Civil também pudesse vir até a Assembleia com os seus peritos, com o Instituto de Identificação, com os delegados que estão presidindo o feito, e, é claro, com a chefia e com a parte da medicina legal. Inclusive, quando nós chegamos, havia aqui também um requerimento para homenagear os bombeiros e a defesa civil. Nós também fizemos o requerimento por entender que a Polícia Civil, através dos seus peritos, dos seus médicos legistas, dos seus atlacopistas, tem feito um grande trabalho e a Polícia Civil também deveria receber essa homenagem. E nós fizemos um requerimento e vamos marcar uma oportunidade para isso. Eu gostaria de fazer dois questionamentos e deixar aí para quem, posteriormente, puder nos receber. O Instituto de Identificação e a Medicina Legal já recebeu alguma estrutura da Vale para que ela possa avançar com mais celeridade, com mais dinamismo, a questão das identificações de corpos e realização da resolução dos casos. Outro, qual o apoio que foi dado? Qual o apoio? Não existe mais nada que a gente possa exigir da empresa sem comprometer, é claro, o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu tenho plena confiança de que qualquer estrutura que viesse a Jantodrigues não afetará e nem será modificado nada que foi encontrado durante as investigações. Pois é, mas essa estrutura precisa para acelerar. Se faltar alguma coisa, eu acho que o mais importante é fazer esse requerimento, buscar e solucionar esse problema o mais rápido possível, até para dar uma resposta à sociedade. Porque hoje eu acho que tem muitos casos que embora consta lá 115 parecem desaparecidos, pode até nem ser isso mais, porque alguma coisa pode estar no IML que possa se identificar como uma daquelas pessoas que consta como desaparecido. E os seus familiares estão aí à espera da identificação. Então, eu digo o seguinte, foi um prazer muito grande vocês terem comparecido aqui, espero que vocês possam nos ajudar e aquilo que eu já disse, a partir de agora vocês terão aqui um cara para defender a Polícia Civil de forma adorosa, de forma estudiosa, para que nós possamos fazer justiça para uma instituição que foi sucateada nos últimos tempos e que agora precisa modificar. quando diz que nós perdemos o TCO porque nós não temos policiais em todos os municípios mineiros e passamos para a cor irmã. Olha, então o ideal seria todos os municípios mineiros ter policiais civis e nós precisamos ir em busca disso, mostrando a importância de tudo isso. E vocês terão um parceiro aqui para trabalhar essa questão. Eu devolvo a palavra, senhor presidente, para que o nosso colega, deputado João Leite, deputado Alencar, possam também usar os microfones. Agradecemos a intervenção, deputado Eligrilo, passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais. Obrigado, rapidamente mesmo, viu, Alencar? Eu queria era falar da nossa, do sentimento que a gente tem. Eu recebi muitos telefonemas, minha mãe nasceu, minha mãe é Campos, nasceu em Rio Manso, minha família de Bom Fim, perdemos um primo, ficava um primo que ficou rico nos Estados Unidos, quero mandar dinheiro, para onde? Não mando dinheiro para lugar nenhum, não tem lugar para mandar dinheiro aqui. Foi um sentimento, está um sentimento de abandono de todos, e a esperança das pessoas, de minha família, que eu converso, é da segurança pública. é a polícia civil, são os nossos peritos, é a polícia federal, essa é a expectativa das pessoas de lá de que vai acontecer alguma coisa. Diferentemente de Mariana, eu estava mostrando o deputado Rodrigues, o doutor Wagner aqui também, eu fiquei esperando alcançar o cabeça disso tudo, que é o senhor Gerd Peter Popinga. Ele é o mesmo que foi indiciado em Mariana, e ele continua mandando, a mesma coisa que ele mandou em Mariana, o senhor Popinga, a mesma coisa que ele mandou, cortar os gastos em Mariana, diminuir a segurança da barragem, do fundão, nós já vimos esse filme, o senhor Popinga, à frente disso. Interessante, eu acompanhei, doutores, presidentes do inquérito, doutor Tasca, acompanhei a estratégia utilizada, pegaram os peixinhos pequenos, tiveram acesso aos documentos para ver a comunicação, todas com o senhor Popinga, e o senhor Popinga mandando, toca o barco, toca o barco e nós já temos 200 mortos, eu tenho vergonha da Vale, eu tenho vergonha do que eles estão fazendo, deviam estar lá atendendo, deviam estar auxiliando a polícia, a perícia, o Instituto Médico Legal, os delegados, mas eles têm uma cabeça que tem que ser cortada, a Vale tem uma cabeça que tem que ser cortada, eu estou esperando o pedido de prisão do senhor Popinga, que já devia ter sido preso em Mariana, o senhor Guerd continua mandando, imaginem, ele é a pessoa que faz interlocução com o governo federal do que vai acontecer em Brumadinho, agora ele foi afastado, pedido da polícia e pedido do Ministério não tem que prender, gente, o que mais vocês estão esperando? É ele que determina tudo, ele continua mandando na Vale, sai o senhor Schwarzman, sai o senhor Popinga, mas é ele que continua mandando, é a cabeça de tudo isso, nós temos 200 mortes, eram 19, Mariana, nós achamos que era tranquilo, eu tenho vergonha dessa empresa, um Brasil que fica falando em privatizar tudo, e nós vemos pelo relato da polícia, dos presidentes do inquérito, como é que se deu isso, os gerentes falando que tem que parar, os técnicos dizendo que tinha risco, e o senhor Popinga mandando, toca o barco, nós precisamos do lucro, e agora o governo federal fala em renovação da concessão da Vale por mais 40 anos para transportar minério para Vitória, esse é o prêmio da Vale, e vai pagar dinheiro para Minas Gerais? Não, vai fazer uma ferrovia no centro-oeste brasileiro, uma ferrovia para a Vale, escoar minério para Norte Sul, que é da Vale também, esse é o prêmio que o deputado Rodrigues falou, é o dinheiro, é o poder, até hoje a Agência Nacional de Mineração não fiscalizou, não fiscalizou, o Ministério Público acompanhou, a denúncia quando o senhor Popinga lá em Mariana não aconteceu nada, tinha documentos, ele está indiciado e não fizeram absolutamente nada, ele continuou dando as cartas na Vale, agora é a hora da polícia, agora é a hora da polícia, chegou o momento de encontro de contas da Vale com Minas Gerais, a polícia e a Assembleia Legislativa, como lembrou o deputado Sargento Rodrigues, tem que apoiar a polícia agora, apoiar os legistas, os peritos, apoiar o Ministério Público, este senhor tem que ser preso, a Vale tem que pagar, não é possível que o governo federal ainda vai dar mais 40 anos de concessão para a Vale, dominar o transporte de minério, os outros produtos têm que passar pela 381, cada final de semana 70 mortes na 381, é um absurdo, eu encareço ao chefe da polícia que dê total autoridade e nós vamos cobrar que a nossa polícia tenha condição a perícia do Instituto Médico Legal, eu não tenho dúvida, o que foi feito já de investigação pela polícia está formada a culpa, mas não me venham com os gerentes, não são eles, são os mesmos da Samarco, mas quem mandou foi só afastado, afastado não quer dizer que continue mandando, continua mandando com a mesma cabeça, lucro, e não importa as vidas, estão lá enterradas quantas pessoas lá, debaixo daquela lama que endureceu, quantas pessoas, quantas vidas, quantas famílias, quantos órfãos, tem que se dar uma resposta, eu espero da gloriosa polícia civil do Estado de Minas Gerais, uma resposta contundente, espero os senhores presidentes do inquérito, o senhor Tasca, o pedido de prisão do senhor Guedes Popinga, chega, não é possível mais aceitar a impunidade dele desde Mariana, brincando com a vida das pessoas em Minas Gerais, nós estamos agindo para que não seja dado para a Vale, mais 40 anos de concessão, sem pagar um centavo para Minas Gerais, matando uma pessoa por dia em Governador Valadares, passando e fazendo vítimas no Vale do Aço, nós não podemos aceitar isso, a palavra está com a polícia agora e também com a Assembleia Legislativa, cadê a CPI? Eu assinei, cadê a CPI? Quero aqui, inclusive, fazer uma menção ao perito Alexandre Paiva aqui presente, que deu a sua contribuição lá em Mariana, veio a essa comissão, e naquele tempo ele alertou dos riscos e agora nós vimos o senhor Popinga de novo, está aqui, Vale põe réu do caso Mariana negociar com o governo federal sobre Brumadinho, isso é uma vergonha, eu tenho vergonha da Vale, eu tenho vergonha da Vale, isso é uma vergonha e eu espero o pedido de prisão do senhor Popinga, ele é o responsável, não me venham com os gerentes, não são eles, deputado Rodrigues. Obrigado. Agradecemos ao deputado João Leite, o Gerdi Peter Popinga responde por homicídio triplamente qualificado pelos 19 mortos em Mariana, é a chamada aqui do portal do G1, essa matéria que o deputado João Leite acabou de trazer aqui para a leitura, essa matéria está publicada no dia 30 de janeiro de 2019, é muito grave deputado João Leite, um cidadão com um indiciamento desse, esses casos a gente gostaria que a justiça determinasse a prisão com mais agilidade, viu deputado João Leite, não só que os delegados que estão, que presidiram o inquérito fizessem o pedido, obviamente, que os promotores referendassem, mas que a justiça fosse ágil, porque muitas vezes, deputado João Leite, as pessoas não compreendem, o delegado produz um bom inquérito, com o auxílio dos médicos de legisla, com o auxílio dos peritos, com as diligências que são feitas pelos investigadores ali, que o delegado preside o inquérito, faz tudo o melhor possível, mas o judiciário não responde na mesma velocidade, então acontece muito disso, nós esperamos que durante a audiência pública, o deputado João Leite, quem sabe, no desenrolar aqui das falas, da identificação, nós faremos na seguinte ordem, para que os senhores tomem conhecimento, primeiro a identificação, falará a identificação, o responsável quem vai falar pelo Instituto de Identificação, depois, falará a medicina legal, depois os peritos, e os dois delegados, obviamente, ficarão por último. E dependendo das informações que forem trazidas aqui, deputado João Leite, nós vamos avaliar que tipo de requerimento nós vamos fazer e para qual autoridade nós vamos encaminhar os requerimentos, já também dando essa contribuição por parte da Comissão de Segurança Pública, que é muito importante. Passa a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior e eu peço brevidade para que a gente possa ouvir os nossos convidados. Com certeza, serei breve, como foi a Vossa Excelência. Eu gostaria só de deixar aqui, presidente, sargento Rodrigues, é o meu apoio à Polícia Civil. Eu acho que a Polícia Civil de Minas Gerais, ela é exemplo para o Brasil inteiro. Nós, o pessoal da criminalística, o pessoal do perito, o pessoal do meio ambiente, e aqui eu quero deixar o meu mandato à disposição. E ao chefe da Polícia Civil, eu quero deixar que nós vamos ter um governo com dificuldades, mas nós temos que cobrar. eu acho que nós tivemos um avanço muito, muito grande na Polícia Militar. Todo mundo sabe disso, em remuneração, em tudo, que a Polícia Civil foi um pouco esquecida. E aí eu quero deixar aqui o meu mandato à disposição da Polícia Civil. E quero também deixar a minha gratidão. Eu quero lembrar que nós tivemos um incidente na minha casa, eu não estava presente, no mês de setembro, e com o prazo de uma semana criminalística, os peritos e toda a polícia descobriu o que tinha acontecido com a pessoa que estava dando tiros lá na minha casa, lá no meu prédio. E até, por coincidência, hoje esse cidadão vai começar a ser ouvido, já que o inquérito todo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público pede tentativa de homicídio, quatro tentativas de homicídio ali. E foi. Então, eu quero deixar a minha gratidão com a Polícia Civil, colocar o meu mandato à disposição, sempre fui parceiro, sempre fui companheiro, sempre tive, eu acho que nós tivemos um auge da Polícia Civil no passado, vários nomes que ali estão, hoje estão já aposentados, mas que mostraram que a Polícia Civil era uma polícia que realmente resolvia as coisas e essa Polícia Civil que a gente vê que tomou o papel e está fazendo hoje. Sobre a CPI, como membro da mesa, como vice-presidente dessa casa, eu posso apostar o meu mandato, e aqui eu aposto o meu mandato, deputado João Leite, nós teremos uma CPI sim, pelo pouco que eu conheço essa casa, nesses 31 anos que eu tenho de vida pública, no nono mandato que eu estou, eu posso falar o seguinte, não tem como a Assembleia de Minas, e nós temos vários deputados aqui que não sabem o que é CPI nessa casa, nós temos aí uma geração de deputados que não sabem o que é CPI, que chegaram aqui depois, e de lá, vamos colocar, quem tem aqui cinco mandatos, nunca viu uma CPI aqui dentro dessa casa, não é, deputado João Leite? E eu tenho certeza agora, não tem como não ter uma CPI e buscar a voz da Assembleia de Minas. Tenho certeza que logo depois da instalação lá do governo federal, nós estaremos instalando aqui, instalando uma CPI, e vamos ter a condição de apurar com muito vigor essa, tudo o que aconteceu. Com relação à Vale, eu repito mais uma vez, há muitos anos a gente olha que lembra que o resíduo sólido o resíduo tinha que ser fora de barragem. E agora a gente vem pedindo, é caro? É. Para esgotar a água com os filtros que tem hoje na França, existe filtros aqui, chegando no Brasil, foi o demonstrado que nós podemos esgotar a água, purificando a água, filtrando a água, deixando os resíduos ali e esvaziando para que a gente não precise continuar com esse temor que nós estamos tendo em Itamirito com o SIGPAR ali, prejudicando toda a população da nossa cidade de Itamirito. O mais é, coloco à disposição, sou parceiro e meu mandato está à disposição da Polícia Civil e eu acho que nós, mineiros, temos uma gratidão, sim, com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Deputado Alencar, infelizmente, foi só a Polícia que sofreu, não. Não foi só a Polícia Civil que sofreu no mandato passado, não. As forças de segurança públicas todas sofreram, os servidores públicos também todos sofreram pelo desgoverno do bandido do ex-governador Fernando Pimentel. A presidência passa a palavra ao doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para as suas considerações iniciais. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia a todos, bom dia, deputados, bom dia, nobres colegas da Polícia Civil, delegados, peritos, médicos legistas, bom dia a todos presentes. Eu gostaria de, preliminarmente, esclarecer que o produto da Polícia Civil é a investigação policial explicitando a autoria e materialidade delitiva. E nós sempre buscamos priorizar investigações de qualidade. E o caso vertente, desde o rompimento da barragem, a Polícia Civil de Minas Gerais se fez presente no primeiro momento, de forma solidária, buscando auxiliar nos resgates das vítimas fatais. Aquele mar de lama, quem lá esteve percebeu a gravidade da situação, centenas de vítimas fatais, e não poderia ser diferente. Nós, enquanto uma instituição de polícia, de forma integrada, trabalhamos juntamente com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e, nesse esforço hercúleo, buscamos, de forma solidária, naquele primeiro momento, o resgate. Nos preocupamos com a identificação das vítimas. Antes de ressaltar aqui o trabalho brilhante do Instituto de Identificação, do Instituto Médico Legal, da perícia criminal. E a nossa preocupação principal é justamente apontar a causa daquele rompimento da barragem, apontar quem são os responsáveis por aquela situação trágica e individualizar a autoria delitiva. independente de quem sejam os culpados. Lógico que nós temos que alcançar toda a hierarquia do crime, desde a pessoa que teve uma responsabilidade primária até aqueles que tiveram responsabilidades secundárias. o nosso trabalho técnico-investigativo está sendo muito bem desenvolvido sobre a coordenação do doutor Bruno Tasca com a participação do doutor Luiz Otávio, do doutor Eduardo, do doutor Carolina Michelani. São delegados altamente capacitados juntamente com os seus investigadores, os seus escrivães, um trabalho multidisciplinar com as facetas da perícia criminal, do Instituto Médico Legal, porque esse trabalho tem por objetivo regimentar o máximo de provas objetivas e subjetivas para nós desenharmos ao final e demonstrarmos à sociedade quem são os verdadeiros culpados dessa tragédia. E há de se ressaltar aqui que a Polícia Civil faz um trabalho integrado com o Ministério Público, o Ministério Público está junto conosco nessa tarefa e porque não adianta nós também trabalharmos de forma paralela. Nosso trabalho é convergente, o fim é único e, por isso, nós estamos trabalhando de forma integrada. Então, gostaria que, enquanto chefe da Polícia Civil, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública, agradecer o doutor Eli, que é o nosso representante da Polícia Civil, muito preocupado com a nossa situação, todos sabem das nossas dificuldades logísticas, das nossas dificuldades humanas, dos problemas que a Polícia Civil vem enfrentando nesses anos, da nossa realmente falta de estrutura, mas, nem por isso, nós deixamos de apresentar um trabalho de excelência, um trabalho com grande responsabilidade, e terei imenso prazer em estar aqui presente em quaisquer audiências públicas, sejam elas positivas ou negativas, porque a Polícia Civil tem que abrir as suas portas à sociedade, mostrar os seus aspectos positivos e negativos, para construirmos juntos uma Polícia respeitada e uma Polícia que faça um trabalho efetivamente de qualidade. Muito obrigado a todos, e iremos passar aqui, sob a coordenação da Presidência, para os demais personagens que aqui estão envolvidos, e agradecer a todos os policiais envolvidos nessa brilhante investigação, e também nas demais etapas aí, o Instituto de Identificação, um serviço maravilhoso, a dificuldade lá do doutor Tales para recepcionar as vítimas, os parentes das vítimas, atendê-las, existe uma angústia natural quanto à identificação daqueles corpos, dos segmentos corpóreos, embora vocês não saibam ali, é praticamente ter que montar um quebra-cabeça às vezes são pernas soltas, braços, tórax, cabeça, e nós temos ali um trabalho extremamente complexo, um trabalho técnico, um trabalho de qualidade, e dentro de um prazo normal. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras iniciais do doutor Wagner Pinto, passo a palavra ao iluso deputado Bruno Engler para as suas considerações. Bom dia a todos, gostaria de começar cumprimentando aqui os representantes da Polícia Civil e diversas outras entidades que estão empenhados no caso de Brumadinho, cumprimento o doutor Wagner, que é o diretor-geral da Polícia Civil, e eu gostaria de dizer que, pegando carona no discurso do doutor Wagner, eu acho que a nossa Polícia Civil faz um excelente trabalho e acho que será, sim, capaz de indicar quem são os responsáveis por esse crime para que as pessoas possam ser punidas. O que resta é o sistema judiciário efetivamente punir essas pessoas, porque o problema do Brasil nunca foi polícia. Se tem uma profissão que eu admiro no Brasil é polícia, porque o sistema é todo montado para que a segurança pública não funcione e o policial está lá carregando cinco pianos para ver se consegue diminuir os índices de violência. A gente trouxe aqui, o João Leite trouxe aqui a figura, a figura do senhor Popinga que já foi indiciado pela Polícia Civil, indicado como responsável, mas está respondendo o processo em liberdade e agora vale que o coloca para negociar com o governo. É por isso que as pessoas sentem uma sensação de insegurança. A culpa não é da polícia, mas é um judiciário que é uma mãe para essa turma e que realmente não pune e é preciso punir. Quero corroborar aqui o pedido do João Leite pela CPI. ele disse que assinou, eu também assinei. Como eu disse em plenário na quinta-feira passada, 74 parlamentares assinaram o requerimento de CPI. A assinatura de um parlamentar é a manifestação expressa da sua vontade. Essa casa não pode simplesmente ser ignorada. 74 de 77 simplesmente não significaram em nada. Nós exigimos a CPI. O deputado Alencar não se faz mais presente, mas eu confesso que eu achei forte a exposição dele, que ele diz que apostaria o seu mandato. É bom que mostra realmente uma disposição para que essa CPI ocorra e a gente pede para que seja o mais rápido possível. Encerro aqui a minha fala até porque tenho certeza que todos na galeria, assim como eu, estão ansiosos para ouvir quem realmente entende do assunto que são os nossos convidados. Agradecemos o iluso deputado Bruno Engler. Passamos a palavra à doutora Letícia Batista Gamboge Reis, diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil, para que possa nos relatar aqui com a participação do Instituto, o trabalho do Instituto, quais os números, quais as informações que o Instituto de Identificação tem em relação à tragédia de Burmadim. Doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Eli Grilo, deputado João Leite, deputado Bruno Engler, doutor Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil, demais convidados, público presente. Bem, o Instituto de Identificação, conforme a determinação da chefia da Polícia Civil, esteve mobilizado desde o dia 25 de janeiro, tão logo tivemos a notícia do rompimento da barragem em Brumadinho. E, a partir daí, nós mobilizamos 68 servidores em jornada excepcional, que trabalharam em torno de 2 mil horas em jornada excepcional, nós fizemos essa contabilização, em prol, no primeiro momento, da identificação do levantamento das fichas datiloscópicas das pessoas que possivelmente seriam vítimas dessa tragédia em Brumadinho. Isso por quê? Porque o Instituto de Identificação, ele realiza um trabalho totalmente artesanal. Nós temos um acervo hoje de 25 milhões de fichas datiloscópicas, todas elas em papel, como foi colocado aqui pelo deputado Eli Grillo, perfazendo, ao total, 250 milhões de individuais datiloscópicas. E, em função disso, a nossa, e a própria urgência, a emergência da identificação das vítimas tão logo fossem sendo resgatadas, nós, então, fizemos essa filtragem das cerca de 300 fichas datiloscópicas dos supostos para que nós pudéssemos agilizar esse trabalho de, não deixa de ser, de investigação consistente na comparação datiloscópica. E aí, a partir de então, do próprio dia 26, nós já tivemos resultados positivos ainda na parte da manhã, tão logo havia esse encaminhamento dos corpos e segmentos corpóreos para o Instituto de Identificação. A nossa equipe já estava prontamente postos no IML, trabalhando em conjunto com a equipe da Superintendência de Polícia Técnica e Científica, médicos, legistas, peritos criminais. E nosso trabalho ainda está continuando. do dia 26, que foi o primeiro caso positivado pelo Instituto de Identificação até ontem, nós tivemos, das 200 vítimas já identificadas, 171 foram por datiloscopia ou necropopiloscopia, que é essa coleta das impressões digitais dos cadáveres. O trabalho que é feito também, um trabalho extremamente valoroso, porque os nossos servidores, os servidores do Instituto de Identificação, eles fazem essa coleta agora, nesse segundo momento, inclusive, uma coleta especial, quer seja por luva cadavérica, que é a retirada das papilas, do cadáver, para que seja possível esse entintamento, ou ainda pela utilização de um composto químico, que se chama microzil, inclusive, de um alto custo financeiro, para que seja possível essa coleta e a identificação de maneira mais célebre, sem prejuízo das outras formas de identificação que vão ser expostas aqui pelo doutor Tales, superintendente de Polícia Técnica e Científica. Bem, então, para além disso, desse trabalho contínuo que hoje a gente tem feito em relação tanto aos corpos resgatados quanto aos segmentos corpóreos, em sendo possível essa coleta, nós tivemos a mobilização de servidores, de 53 servidores, para a realização de cinco comissões volantes para a emissão de carteira de identidade, considerando o universo de pessoas que restou atingida direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Então, nós realizamos comissões volantes no dia 3 de fevereiro, no dia 5 de fevereiro, no dia 12 de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, totalizando 713 carteiras de identidade emitidas, todas elas com gratuidade, haja vista a situação patente de hipossuficiência dessas pessoas que muitas delas perderam tudo, perderam a casa, perderam todos os pertences, não tinham qualquer condição de fazer frente à taxa de segurança. E, além disso, nós tivemos a atuação também do posto de identificação da cidade de Brumadinho, o qual emitiu 135 carteiras de identidade. Então, no total geral, nós tivemos a emissão de 851 carteiras de identidade, nessas cinco oportunidades, e ainda com a atuação do posto de identificação de Brumadinho. Então, para encerrar a minha fala, deputados, doutor Wagner Pinto expôs aqui também essa questão, o nosso Instituto de Identificação, ele trabalha hoje tal qual trabalhava no início do século XX, então, de forma absolutamente artesanal. Nós temos uma carência muito grande de uma tecnologia que já é comum na maioria dos estados da federação, que é o EIPES, que é o Sistema Automatizado de Comparação da Tiloscópica, sistema este, que é um grande facilitador, tanto no caso de identificação de vítimas de acidente de massa, de pessoas desaparecidas, como também para fins de outras investigações de crimes. Uma proporção que é possível por meio desse sistema a identificação de pessoas, não só por impressões digitais, mas também por meio de fragmentos de impressões digitais. Então, este é um projeto que já, no âmbito institucional da Polícia Civil, já é um projeto sob apreciação há quase que 20 anos. Então, nós temos cerca de 18 anos em que foi-se cogitada essa aquisição dessa solução tecnológica, já se teve algumas tentativas, todas elas frustradas, e o ponto principal é exatamente a inexistência de recurso. E aí, doutor Wagner, pedindo a licença ao senhor, realmente sensibilizar essa casa quanto a essa necessidade da aquisição dessa solução tecnológica. Porque a questão da carteira de identidade, é claro, nós teríamos um avanço muito significativo, uma celeridade, mas para os fins de polícia judiciária, tanto para a identificação de vítimas de acidente de massa, de pessoas desaparecidas, de outras vítimas de crime, e, sobretudo, de autores de infrações penais, nós teríamos uma grande agilidade. Considerando hoje aproveitando essa oportunidade também, que hoje no Instituto de Identificação nós temos um número reduzido de servidores, servidores responsáveis por todas as comparações datiloscópicas que aportam, tanto no que tange a casos de autores de crimes quanto de vítimas de crimes e pessoas, no caso, não identificadas. Bem, então, agradeço a oportunidade e realmente gostaria de sensibilizar a casa nesse sentido, desse aporte para o Instituto de Identificação. Obrigado, doutora Letícia. Eu deixo aqui a nossa consultoria, assessoria da comissão, deputado João Leite, para que nós, quando formos votar novamente o orçamento do Estado, a gente tenha esse cuidado, inclusive, não só na Lua, mas também no PPAG, que é muito importante a gente já assegurar, mas como proposta não individual, mas da Comissão de Segurança Pública, porque o deputado João Leite lembrou aqui do Celebrite, não é, doutor Elber? O Celebrite, uma tecnologia importantíssima para identificar aí os telefones, não é, e a gente sabe que esse tipo de aparelho, esse tipo de equipamento da Polícia Civil tem uma capacidade em termos de resposta para a população muito importante. Deputado João Leite, muitas pessoas que estão acompanhando o caso de Brumadinho, muitas vezes elas não conseguem, a pessoa que não tem uma noção do que é o trabalho da teloscopia, da identificação, da medicina legal, da perícia, e do que é produzido no inquérito policial, das consequências futuras que tem na área criminal, na área cível, é indenização, é, é, que vai, vai interferir na vida, viu, prefeito, de várias formas das pessoas, tem uma interferência enorme na vida das pessoas, por isso é que é muito importante a Polícia Civil ter essa garantia dos recursos, dos equipamentos, porque a maior parte das pessoas que foram afetadas são todas pessoas humildes e que precisam do braço do poder público, esse é que é um fator fundamental, muitas vezes o cidadão não conseguir identificar o corpo de um trabalhador que estava lá e de uma família humilde, que às vezes ela era rima de família, chefe de família, então isso é muito importante, a repercussão disso para futuros fins, tanto na área cível quanto na área criminal, é muito importante esse trabalho ser um trabalho bem feito, bem trabalhado, inclusive a imprensa tem que ter um pouco de paciência, a imprensa tem que ter um pouco de paciência, porque isso não é um trabalho que pode ser feito de forma assodada, de forma precipitada, então é muito importante que as pessoas tenham a dimensão da repercussão do trabalho que está sendo feito neste momento, nós temos o trabalho feito pelos bombeiros na área de resgate, na identificação da localização, da defesa civil, mas depois tem essa parte que é fundamental para o esclarecimento dos fatos, para levar a responsabilização dos culpados e as garantias judiciais futuras, que as famílias têm que ter, que as vítimas precisam ter essa garantia e é o Estado que pode dar essa condição. Vamos passar a palavra agora então para o Instituto Médico Legal, não é? Você que deve ser aqui o doutor Thales Bittencourt de Barcelos, é isso mesmo? É o senhor que é o responsável aqui hoje pela fala do Instituto Médico Legal, não é isso? O senhor tem a palavra, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados, doutor Wagner, chefe de polícia, no qual cumprimento também os demais colegas da Polícia Civil e aos demais presentes. E agora, essa oportunidade de dar essas explicações que vou passar a seguir. Conforme o doutor disse, passou, nós já fomos acionados já no primeiro dia, logo na tarde daquela sexta-feira, e já iniciamos os trabalhos em parceria com o Instituto de Identificação, que nos auxiliou muito nesse processo todo de identificação. Até o presente momento já fizemos 200 identificações, a maioria por impressão digital, mas já há uma boa parte por DNA agora, por odontologia legal, que é a comparação das arcadas dentárias, e também por antropologia legal, que é a comparação através de sinais particulares dos corpos, através de radiografia, cirurgias ortopédicas prévias, cicatrizes e até mesmo tatuagens já foram utilizadas para fazer essa identificação. É um trabalho árduo, também através de uma equipe que foi reforçada durante todo esse período, através de convocação de servidores de férias, através de horas extras de trabalho, então, nós estamos diuturnamente envolvidos na questão da identificação para poder dar nomes a esses corpos desses familiares. Penso que, apesar das dificuldades que temos e que é de ciência de todos, o trabalho tem sido de uma forma ágil e rápida, dentro do que a boa técnica demanda. Como o próprio doutor, o senhor deputado, colocou, nós não podemos fazer isso de uma forma apressada, sem garantir uma boa técnica. Então, é muito comum que se peça faça uma necrópsia rápida, mas não é comum se pedir faça uma boa necrópsia, e nós temos a preocupação com essa boa técnica. existe um certo desencontro em relação a algumas informações veiculadas na imprensa que, a todo tempo, nós procuramos corrigir. O IML não trata, ele trata como casos, os corpos que entram, corpos e segmentos. Então, nós entramos até agora no IML 431 casos entre segmentos, ou seja, corpos incompletos e corpos completos, sendo que a maioria dos nossos casos são de corpos incompletos ou também chamados de segmentos. 357 dos nossos casos são corpos incompletos ou segmentos, o que dificulta extremamente o trabalho, pelo fato de ser segmento e pelo fato de estar em estado avançado de putrefação. Nós já chegamos a ter quatro casos representando apenas um indivíduo. Então, ter 431 casos hoje no IML não significa 431 indivíduos. Isso é só o tempo que dirá quantos indivíduos foram identificados. Até ontem de noite, 200 identificados. Alguns casos são não humanos, 13 casos não humanos que são recolhidos para o IML. E nós encaminhamos posteriormente para a criminalística para poder avaliar o impacto, inclusive, ambiental que essa tragédia tem causado. Em relação ao questionamento do deputado Eli sobre o que a Vale tem feito ou auxiliado em relação às atividades da perícia. Logo no início, na primeira semana a seguir daquela tragédia, discutido internamente com a Polícia Civil e discutido internamente com o Ministério Público de Controle Externo e Patrimônio Público, nós questionamos em relação à eventual legalidade de receber doações vinculadas estritamente àquela demanda imposta pela tragédia da Vale. Foi encaminhado ao controle externo da Polícia Civil, ao Ministério Público, a lista realizada pela diretoria tanto da criminalística quanto da medicina legal, que são estruturas vinculadas à superintendência que eu atualmente ocupo. O MP, uns dois dias depois, soltou uma nota de mais ou menos 20 páginas discorrendo sobre a legalidade daquelas doações. Então, até o presente momento, 30% desses equipamentos e insumos já foram efetivamente doados. Então, a Vale ainda não cumpriu com o todo que foi acordado em relação a equipamentos e insumos e, tampouco, há uma questão estrutural que é pendente no IML e que foi sobrecarregada pelas atividades periciais, que é uma questão de uma rede elétrica, nós temos algumas dificuldades e que a Vale também tinha feito o compromisso de auxiliar e até o presente momento não o fez. Doutor Tales, essa informação foi a informação que eu tinha recebido. Pois não. Eu quero apenas corroborar com ela e deixar, porque a imprensa está nos acompanhando aqui e a imprensa vem fazendo um papel brilhante em relação a esse aspecto, denunciando. O deputado de Rolete, novamente ele me chama a atenção aqui, multada em 389 milhões desde 2015, Vale não pagou um centavo. Samarco deve 350 milhões ao Ibama por desastre em Mariana. Então, o que esse pessoal arruma? Empresa bilionária, bons escritórios de advocacia, os melhores, e vai tentando prorrogar e procrastinar o máximo possível para fazer isso. eu até não vejo problema se juridicamente, obviamente, se juridicamente é permitido ela como parte da indenização já fazer esses aportes financeiros como parte da indenização. Alertava, inclusive, o deputado João Leite que, inclusive, cabe a indenização até por dano moral à pessoa jurídica. Ela é, inclusive, cabe isso no Instituto do Direito nesse sentido falando. Agora, o que o Estado, o que o governador Romeu Zema, e aqui nós temos aqui representante de vários jornais aqui, não pode fazer é aguardar que os outros 70% de insumos e equipamentos cheguem à medicina legal, à perícia criminal, à instituição de identificação, que são as áreas que estão dando o grande suporte do ponto de vista técnico científico aos delegados que estão presidindo inquérito. Então, a grande denúncia que eu trago aqui hoje é essa. A empresa não está cumprindo o que foi acordado e quem vai pagar o preço mais alto dessa história? As famílias mais humildes. Porque, quanto mais o tempo passa, nós que somos desse ramo, nós sabemos, mais dificuldade se cria. Agora, por exemplo, o bombeiro está chegando ao final dos trabalhos deles. Por quê? Não tem mais, praticamente, o que procurar. mas os trabalhos que estão sendo feitos pela medicina legal, pelo Instituto de Identificação e pela perícia é fundamental. 70% do acordo que a Vale firmou com o governo do Estado para aportar insumos e equipamentos não foram cumpridos pela empresa Vale. Então, é uma denúncia que o governador Romeu Zema, ele tem que acordar. Ele tem que acordar, porque ele chegou a dizer que era um incidente. Nós estamos aqui todos, a imprensa está absolutamente ciente, que foi uma tragédia criminosa. E, na melhor das hipóteses, um dólar eventual, porque eles assumiram o risco de produzir. Eu tenho aqui, doutor Taras, matérias que estão aqui colocadas. Olha aqui, o Jornal Estado de Minas, dia 12 de março. Aliás, vamos pegar aqui o anterior. O anterior. sexta-feira, dia 8 de março, entre o desastre na barragem de Fundão, do Fundão, em 2015, e na mina do Corrego do Feijão, mineradora conseguiu todas as licenças que solicitou. Tragédia deixou 193 mortos, 115 desaparecidos. Até então, sexta-feira, dia 8 de março. Hoje, 12 de março, nós temos isso aqui, investigação da força-tarefa encarregada de apurar a catáfra, indica que vale, burlou as próprias normas de segurança e optou por substituir empresas que apontavam fragilidade na barragem, que se rompeu em janeiro em vez de sanar falhas que ameaçavam a estrutura. Jornal O Tempo de hoje fosse a tarefa disso que houve crime doloso em Brumadinho. Então, essa é a minha preocupação e eu vou pedir, eu quero cumprimentar o senhor pela fala, pela coragem, porque é a hora das autoridades ter coragem também de falar. Não é a hora das autoridades ficarem com receio e falarem, eu não vou falar isso porque, senão, nós temos que lembrar que nós temos mais de 300 vítimas. Mais de 300 vítimas. Então, as autoridades têm que ter coragem igual o senhor teve. 70% do que foi acordado não foi repassado, porque eu tenho as informações, doutor Taz. Eu tenho. Então, que a nossa imprensa cobre do governador. O chefe da Polícia Civil está aqui, eu estou com dois requerimentos, já estão prontos os requerimentos, cobrando isso, inclusive uma outra coisa que é a Câmara. A Câmara lá na perícia que não está, que não tem o recurso lá. A Câmara para armazenar. Dois requerimentos aqui já prontos para serem votados. Mas é importante essa fala do senhor e que a nossa imprensa cobre do governador. É para ontem. O governador, ele tem que pegar o recurso e falar assim, compra logo esses equipamentos, compra logo esses insumos. Inclusive, casos que são urgentes, requer até a situação da lei 8666, a situação de emergência. Tem que comprar e entregar para a perícia. Tem que entregar para a medicina legal. O que nós não podemos é deparar com o setor humano competente, preparado, sem as ferramentas, sem os equipamentos. Então, parabéns pela fala do senhor e que nós esperamos que a perícia também venha aqui e traga as informações e que não tenha o receio, que não tenha o medo de falar o que está faltando para os senhores trabalharem. Uma coisa é o trabalho dos senhores exemplar dedicado. Outra coisa é a falta da ferramenta. Isso tem que ser noticiado aqui na comissão. Desculpa aí a minha interrupção. Eu só queria reforçar que toda essa negociação que foi feita com acompanhamento do controle externo com o Ministério Público foram de equipamentos e insumos estritamente vinculados ao aumento da demanda que nos foi imposta pela tragédia ocorrida em Brumadinho. Queria registrar também para o conhecimento dos senhores deputados que a chefia de Polícia Civil, juntamente com o Tribunal de Justiça, eles fizeram um acordo para instalar dentro do Instituto Médico Legal um cartório. Então, a partir de agora, a família da vítima, ela não precisa sair do Instituto Médico Legal com a declaração de óbito para ir lá num cartório para registrar e pegar a certidão de óbito, voltar ao IML para que o corpo seja liberado. Então, desde o início de fevereiro, o cartório já está funcionando durante a semana de segunda a sexta, então, as famílias têm essa redução no tempo de retirada do corpo e menos sofrimento ainda nesse momento que é tão difícil e isso foi muito importante essa portaria resolução conjunta da chefia de polícia com a corredoria do Tribunal de Justiça. Então, eu encerro aqui, fico à disposição para eventual questionamento e a parte especificamente da perícia criminal, da engenharia ambiental e da parte do meio ambiente e da engenharia e vou deixar a palavra com o doutor Dário, que é o diretor do Instituto Criminalístico. Então, obrigado pela atenção. Agradecemos o doutor Tales Bittencourt, preocupação que a deputada Beatriz Serqueira faz presente também, é autora de um dos requerimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, também assinou o requerimento de minha autoria, ela trouxe aqui uma preocupação que talvez foi até um comentário meu em relação às vezes às cobranças da imprensa, que é a celeridade na identificação. Obviamente que as famílias cobram porque a dor é profunda, a agonia é profunda, mas o próprio doutor Tales trouxe aqui agora, deputada Beatriz Serqueira, na fala dele, que muitas vezes a preocupação é de fazer um trabalho bem feito e realmente porque ele trouxe aqui 431 casos de corpos completos, 357 casos de corpos incompletos, 13 casos não humanos, não é isso, doutor Tales? 431 casos no total. Ah, no total, isso. 357 deles incompletos e 74 completos. Completos. Então, esses fragmentos, não é isso? 357 casos de corpos incompletos. Então, a grande maioria são de corpos incompletos. Então, essa que é a grande dificuldade porque a perícia, às vezes, e a medicina legal, tem que fazer exames e fragmentos de corpos, muitas vezes, que pertencem a um corpo só a mais, às vezes chega 10, 15, 20, 30 fragmentos e que eles têm que fazer de todos para ter a certeza que realmente é daquele corpo ou se não é daquele corpo ou se é de corpo humano ou não. Deputados, no dia seguinte, na semana seguinte da tragédia, nós iniciamos as coletas já do material para exames de DNA dos familiares, convocamos ali na região do lado do ML, na Cadepol, coletamos, fomos abrumadinhos com um laboratório volante, coletamos lá também, então, alimentamos todo o banco de dados com o DNA dos familiares. Acontece que, ainda mais nesse momento do resgate dos corpos, cada dia chegam mais segmentos e menos corpos completos e segmentos em avançado estágio de putrefação. Então, toda vez que chega um segmento novo no IML, nós temos que coletar material e voltar com esse material para o Instituto de Criminalística para alimentar o banco de DNA. Então, é um trabalho que ele não terminou, então, o banco não está pronto, o banco é alimentado diariamente com cada segmento corpóreo que chega. Toda a nossa identificação, por qualquer método que seja, ele é por comparação. Então, no Instituto de Identificação, coleta o DNA do cadáver e compara com o DNA que está armazenado no Instituto de Identificação. O DNA coleta o material do cadáver, musculatura, cartilagem e, eventualmente, osso e compara com o DNA coletado da família. Então, não existe, pelo menos no nosso meio, um equipamento para você colocar o DNA do cadáver em uma máquina e ele falar quem é. Eu tenho que ter um suposto. Então, nós fizemos uma ampla divulgação a imprensa auxiliou muito na época com a nossa assistoria de comunicação para poder convocar as famílias, sensibilizar as famílias que tinham dificuldade de locomoção. Nós fomos abrumadinhos. Através das polícias civis de outros estados, veio digital de Santa Catarina, coleta de material na mucosa oral lá do Piauí, das famílias que estão em outros estados. Então, nós mobilizamos as polícias civis de outros estados, inclusive, para conseguir esse material para essa coleta. Então, a população, ela é diuturnamente orientada, assim como os senhores também recebem agora essa explicação, que nós estamos vertendo todos os esforços para fazer isso da forma mais ágil, para dar nomes aos corpos. Mas, nós temos que ter a garantia de uma boa técnica e entender que é algo extremamente complexo e é um trabalho que não parou. Os corpos ainda vão chegando, os segmentos ainda vão chegando e temos que coletar. quando o material está muito putrefeito, eu colo o material, encaminho para o DNA, às vezes, aquele material não está ok, aí ligam para o IML, tem que precisar de coletar de novo, ao invés de coletar músculo, tem que coletar, por exemplo, osso, para extrair o DNA de osso é mais demorado. Então, diante da complexidade do grande número de casos, eu vou ousar dizer que o trabalho está sendo extremamente ágil, não é possível fazer mais rápido do que já está sendo feito. nós somos muito sensíveis ao sofrimento das famílias, muito sensíveis, a gente lida diariamente lá dentro do Instituto Médico Legal, mas nós temos que seguir protocolos para fazer, de fato, um trabalho de excelência. Obrigado. 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 doutor Tálio Bittencourt. Próximo a falar, pelo Instituto Criminalístico, o doutor Dário Luiz da Rocha Lopes, diretor do Instituto Criminalístico. O senhor tem a palavra, doutor Dário. Bom dia a todos, na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, cumprimento toda a mesa. Como já foi dito pelos colegas aqui, o trabalho tem sido muito árduo, e ele teve seu início, realmente, no dia do rompimento, onde já tivemos um sobrevoo com o pessoal do meio ambiente, juntamente com o doutor Elber, que foi tentando ver uma dimensão do estrago que tinha sido feito à região. Desde então, várias equipes do Instituto de Criminalística passaram a trabalhar intensamente, e não foram raras, às vezes, que até mesmo o diretor teve presente em Brumadinho, acompanhado do doutor Wagner, chefe de polícia, representantes do meio ambiente, e um trabalho que ainda vai se estender por muito tempo. A gente sabe das dificuldades que nossa polícia tem, especificamente, o Instituto de Criminalística, quando até o Sargento Rodrigues nos visitou, e viu as nossas dificuldades. Naquele momento, Sargento Rodrigues, no ano passado, só já havia dificuldade que tinha no Instituto de Criminalística. Imagina, de hora para outra, a gente tem um desastre de massa onde tudo se sobrecarrega. Então, aqueles trabalhos que são do nosso dia a dia, eles vêm sendo executados também, não com a mesma celeridade que a gente gostaria de ter, porque hoje temos um caso específico, um caso bem, de uma catástrofe que aconteceu. Então, eu quero, assim, já de antemão, agradecer a participação de vários peritos que são de fora do Estado, de vários Estados, nos auxiliaram, tivemos apoio também de várias forças de segurança, Polícia Federal também nos auxiliou muito, senão não teríamos condição de fazer muitos dos nossos trabalhos. E, dentro do interior de Minas, vários peritos se voluntariaram a nos ajudar. e, hoje, a gente está numa situação tal que os trabalhos maiores que a gente vê de agora para frente, eu vejo a situação da biologia, com a doutora Valéria, muito crítico ainda, porque é onde os exames vão desaguar para definir as últimas vítimas. E, lá no laboratório, a gente tem a presença de vários servidores que estão desfalcando o interior para poder nos auxiliar. Aí, vale lembrar que, no ano passado, a gente teve a chance de ter 76 peritos que acabaram não sendo convocados, o sargento Rodrigues, que nos atrapalham hoje. Se, naquele momento, os 76 já eram extremamente necessários, hoje, mais ainda. Então, hoje, o Instituto de Quinalística tem absorvido a mão de obra do interior, que tem se prontificado a isso, mas, em contrapartida, a gente tem desfalcado o interior. Então, é um problema muito sério que o Estado vem vivendo. Com relação aos exames que a gente tem de agora em diante, foram feitas várias coletas pelo pessoal do meio ambiente, essas análises estão feitas hoje com apoio da CDTN. Temos o pessoal da engenharia que tem tido análise de documentos e, graças à intervenção do Dr. Bruno, alguns documentos nos chegaram com mais rapidez, porque, no primeiro momento, esses documentos estavam demorando a chegar. Então, comunicamos ao Dr. Bruno e ele, com toda a presteza, foi às pessoas necessárias e encaminhou uma remessa de documentos que estão sendo analisados e vários outros ainda têm que ser analisados. Então, é um trabalho bem lento. Queremos esclarecer que, hoje, são várias áreas que estão atuando e outras podem vir atuar. Nós temos a sessão de áudio e vídeo, que provavelmente vai ser acionada em algum momento, documentoscopia, contabilidade. Então, queremos dizer que os trabalhos ainda estenderão por um tempo. A questão da identificação, a biologia tem tido muitas dificuldades, tem feito um trabalho excelente. Mas, como o Dr. Tales disse, esses casos, todo dia, estão chegando coisas novas. Hoje, vem segmentos. Às vezes, é um segmento de pele. Se esse segmento de pele tiver condições de ser vinculado a algum caso que já saiu ou a algum outro corpo, ele já está definindo ali. Mas, se esse segmento de pele for um único segmento de um cadáver, talvez seja a identificação que teremos ali. Então, todos esses trabalhos ainda serão muito extensos e com as dificuldades que nós temos. Falamos com relação a peritos que têm nos auxiliado, mas ainda não seria o suficiente. E temos uma situação que o Estado também está com grande dificuldade, que é a contenção de custos. Hoje, é notório, a MGS vai reduzir em 20% o seu número de servidores. E, dentro da biologia, nós precisamos de servidores para estar lavando as vidrarias. Se retirarmos esses servidores de lá, pode comprometer todas as provas materiais. Então, a gente tem que entender isso, que o caso, tanto IML quanto criminalísticas, eles devem ser tratados na necessidade que tem que ser tratado. Se hoje a gente faz uma redução geral em todo o Estado com um número exato de 20%, ficamos sem condições de trabalho. Então, a gente gostaria de pedir o apoio para que seja visto com outros olhos a situação hoje da criminalística e do IML, onde não temos condições de reduzir o que já é reduzido para todos nós. Então, eu fico aqui à disposição para alguns questionamentos e é uma realidade que a gente tem passado hoje no Instituto de Cunhalística. Doutor Dário, eu já estou aqui com os requerimentos prontos. tem uma outra questão também que é um requerimento, que nós estamos com dois requerimentos, da ciência dos requerimentos aos senhores, bom, com a presença que o doutor Wagner, eu sei das dificuldades que o doutor Wagner tem enfrentado. O primeiro requerimento seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Civil de Minas Gerais pedindo providências para que seja disponibilizado de imediato um gerador de energia ao laboratório responsável pela identificação das vítimas em Brumadinho. Esclarece que, não obstante o dispor de câmara fria para armazenamento das contraprovas dos exames, essa não é utilizada em virtude de não haver um gerador de energia para manter a capacidade elétrica da mesma caso a energia seja interrompida. Isso aqui é uma deficiência que o senhor tem lá na criminalística. A outra deficiência que é exatamente isso que o doutor Tales colocou aqui, que é uma denúncia gravíssima que eu trouxe, é o requerimento com pedido de providência ao governador do Estado e à Polícia Civil, o pedido de providência para que sejam disponibilizados com a máxima urgência os equipamentos e insumos dispensavam o andamento da identificação das vítimas da tragédia de Brumadinho ocorrida no dia 25 de janeiro de 2019. No dia 26, um dia após o rompimento da Vale, ações coordenadas foram planejadas visando estabelecer as diretrizes gerais específicas referentes à análise das amostras e confecção dos respectivos laus periciais. Nesse sentido, o trabalho de identificação observaria a seguinte ordem, identificação, opapiloscopia, odontologia e antropologia, seguida das análises desenhadas. Todavia, até o momento de tudo que foi solicitado, apenas uma pequena parte de insumos e equipamentos chegou efetivamente ao laboratório, de modo a permitir a continuação dos trabalhos de identificação da vítima. Então, a gente sabe essas informações chegaram de primeiríssima mão para a gente, chegou também aqui para a deputada Beatriz Serqueira que ela está me relatando. Então, os requerimentos estão aqui, nós vamos votar o requerimento aqui na fase final, mas é preciso, doutor Wagner, que a chefia da Polícia Civil vá até o governador e faça essa apela ao governador. Falei, olha, governador, este caso merece uma atenção muito especial. Pois não, doutor? Com relação ao gerador, ele é uma realidade que a gente tem de anos anteriores. Entendi. Onde houve uma queda de energia dentro do complexo e foram perdidas várias amostras. Então, nós, dentro dessa situação que o doutor Tales nos propiciou, nós solicitamos de imediato que fosse colocado para a gente um gerador. E isso a gente não tem um prazo definido. Então, a gente gostaria que fosse um equipamento em definitivo, porque a qualquer momento, se perdemos algumas dessas amostras, não temos condições de refazê-las. Então, é uma das solicitações como várias outras que temos. Dentro do que o senhor disse, a gente vem com um projeto muito sério vindo do Ministério da Justiça, que é a coleta de material genético dos condenados por crimes hediondos. E a gente já tinha recebido da Senas com uma grande quantidade desse material destinado para este fim. Diante do fato de um brumadinho, nós solicitamos que pudesse ser usado neste caso. Então, a Senas também está ciente, foi enviado uma grande parte de material de São Paulo, estamos esperando que seja complementado para o trabalho que temos que fazer com os condenados. Entretanto, é uma outra defasagem, que aquilo que a gente tinha para o nosso dia a dia passou a ser gasto com esta situação. Doutor Dário, o problema é que não dá mais para esperar. Com certeza. O governador tem que ter absoluta consciência disso, ele é governador, ele sentou na cadeira de governador. E ele tem, a caneta é dele, a caneta não é doutor Wagner, o chefe da Polícia Civil está aqui do nosso lado, participando efetivamente, comparecendo, pedindo à Polícia Civil que venha em todas as audiências nossas aqui, isso aqui é fato, uma nova realidade, viu, doutor Wagner? Porque não era assim no governo anterior, não. Eu tive que dar muito murro na mesa aqui para ver se conseguia, às vezes, convocar ou trazer uma pessoa aqui. Era difícil, eles boicotavam a gente o tempo todo, o tempo todo, boicotava as comissões aqui na Assembleia. Mas não é essa a realidade. Agora, o governador, e nós sabemos o que ele herdou, mas ele sentou na cadeira de governador, ele assumiu a chefia do Estado. Então, ele tem que saber onde que é a área prioritária. A área prioritária agora, pelo menos, neste caso específico que nós estamos tratando aqui, é esse equipamento, é esse gerador, tem que chegar, é para ontem, doutor. Mas o senhor fica tranquilo, que não é o senhor que vai cobrar com essa ênfase do governador, não, somos nós, deputados. Somos nós, deputados, é que vamos cobrar do governador. O único apelo que eu faço ao doutor Wagner, nós vamos aprovar o requerimento, é que o doutor Wagner peça a agenda com o governador o mais breve possível e leve essa demanda pessoalmente ao governador, porque os senhores estão na ponta. É diferente quem está lá em cima, no primeiro escalão de governo, e quem está na ponta. Quem está na ponta, o doutor Wagner vivenciou essa situação, ele sabe, ele conhece, porque ele tem 32 anos de polícia civil, ele sabe como é que funciona. Então, ele sabe da importância que ele tem no papel dele agora de ir até o governador e de fazer essa cobrança. E nós, aqui da comissão, temos esse papel importantíssimo. O senhor fica tranquilo, a tarde nós vamos para a tribuna falar até espumar o canto da boca. Por quê, doutor Dario? Porque a minha visão, eu comentei com o deputado de um leite, deputado doutor Elegri, o senhor que esteve também lá na ponta da linha, é com os mais humildes. São com as famílias humildes, as pessoas que não têm recurso nenhum. Eu até achei interessante o doutor Dario falar aqui que está fazendo todo o esforço para diminuir o tempo, para ajudar as pessoas. São os mais humildes que muitas vezes o cidadão não tem o dinheiro para comprar um transporte, não tem para comprar um ticket de transporte para sair lá de Brumadinho, de Mário Campos, de Sarzedo, de Betim, para vir até aqui o Instituto de Medicina Legal aqui no bairro Nova Gameleira. Falta. Falta dinheiro para comer. Então, essas pessoas precisam dessa atenção. O apelo que eu faço aqui ao doutor Wagner, que é o chefe máximo da Polícia Civil, é que ele tem essa visão clara de tentar fazer que com os setores da Polícia Civil funcione o mais rapidamente e da melhor maneira possível, de forma mais eficiente, a atender esse cidadão carente, seja com o Instituto de Identificação, seja com a Medicina Legal, seja com a... Para que cheguem essas pessoas, que facilite a vida dessas pessoas, porque são elas que são o nosso grande alvo, doutor Dario. Nesse sentido. Mas o senhor fica tranquilo que nós faremos esse apelo ao governador para que ele volte a sua atenção imediata para essa questão que está faltando. Não podemos esperar a Vale, porque a Vale já deu prova aqui que ela está pouco se lixando. A Vale já deu prova claramente que ela está pouco se lixando para as vítimas. a Vale está preocupada com os seus bilhões de lucro que ela tem. A promotora nos trouxe aqui, o doutor Gris estava aqui na audiência pública, os senhores que não compareceram, a promotora trouxe aqui que a Vale sabia, tinha um estudo de risco, de risco e qual impacto financeiro tinha esse risco. Ela tinha até isso, tudo calculado, tudo de forma muito bem detalhada. Ou seja, se a barragem romper e matar 300 pessoas, mesmo assim se eu indenizar essas pessoas, fazer todo o dinheiro, ainda é melhor continuar funcionando que é mais lucrativo para mim. Por isso que a tragédia é criminosa, por isso que o deputado João Leite falou aqui que nós temos que pedir a prisão deles. Não há outro caminho, tem que ser prisão mesmo. É por isso que eu torço muito para que esses equipamentos cheguem e que essa perícia, a identificação, a medicina legal e a perícia possa dar a sustentação da melhor forma possível, com a maior brevidade e uma melhor técnica colocada pelo doutor Tales, aos delegados para a propositura desse inquérito para pedir a prisão do segundo degrau. O primeiro degrau para mim não serve não, doutor Bruno. Nós queremos é o segundo degrau. Nós queremos ser os cabeças, ser o responsável da vara atrás das grades. O deputado João Leite trouxe essa denúncia desse cidadão aqui, que desde Mariana o cara continua transitando no governo federal, sendo porta-voz de Minas Gerais, como se ele fosse uma pessoa que não tivesse cometido aquela primeira tragédia de 19 pessoas. Então, nós precisamos desse apego. Nós vamos fazer esse apego ao governador, mas nós precisamos saber, viu, doutor Dario? Nós precisamos que os senhores também nos informem, que tragam as informações para a gente, porque senão, fica difícil da gente cobrar. Passa a palavra ao nosso perito, já que nós passamos para o perito criminal, o doutor Dario. Doutor Carlos Eduardo Palhares, perito criminal federal. O senhor tem a palavra? Fique à vontade. Muito bom dia, bom dia a todos. Agradeço o convite na pessoa do senhor deputado sargento Rodrigues. Não sei exatamente de onde partiu o convite para que eu estivesse aqui. Eu vi praticamente todos os colegas que estão aqui, eu interagi em algum momento, desde o nosso delegado geral, chefe da polícia, doutor Wagner, doutor Tales, que é o superintendente de polícia técnico-científica, doutor Dario, os colegas do ML, os colegas delegados que estão responsáveis pelo caso. Então, fico honrado, me sinto muito agradecido de estar aqui a convite de alguém, mas eu não sei quem foi quem me convidou. A comissão foi alertada quanto à participação da perícia no âmbito federal e, a partir do momento que foi alertada, nós determinamos o envio do convite para o senhor. Agradeço muito, informo que o nosso diretor-geral, diretor-geral da polícia federal, doutor Valeixo, está informado da audiência pública e ele mesmo fez o despacho para que eu estivesse aqui. eu fui, no caso de Brumadinho, o coordenador da força-tarefa da Polícia Federal, da parte de perícia voltada para a identificação de vítimas de desastres. Na Polícia Federal, a gente trata desse tema com uma sigla chamada DVI. Então, eu sou o coordenador de DVI da Polícia Federal e, no caso de Brumadinho, vim, por determinação do diretor técnico-científico, doutor Fábio Salvador, por determinação do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Valeixo, e por determinação também do ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro. Então, viemos como equipe, fomos direto para o ML no dia 26 e nos apresentamos para o doutor Tales, que muito bem nos recebeu. Antes de falar um pouco sobre o caso, eu acho que é importante que eu me apresente tecnicamente. Não para que fique parecendo que eu sou alguma pessoa importante, mas apenas para que os senhores saibam que eu já passei por experiências semelhantes a essa que vocês estão passando e sempre é uma experiência difícil que gera muito aprendizado. Eu tenho 15 anos de Polícia Federal, aproximadamente. Nesses 15 anos, a minha especialidade foi aprender a lidar com desastres, a identificar pessoas em situações de desastres e a trabalhar com perícia em situações de desastres. Por pelo menos 10 anos da Polícia Federal, essa foi a minha atividade específica. Os casos principais que a Polícia Federal participou, envolvendo pessoas mais humildes e pessoas também importantes, como o caso do ministro Teori Zavascki, do deputado do presidencial Eduardo Campos, eu estive na coordenação das equipes da Polícia Federal. E, nesse caso, também. Eu já estive na Interpol, por seis anos eu participei de comissões da Interpol voltadas para o tema, chegando a presidir por dois anos a coordenação internacional da Interpol que lida sobre desastres. Já participei também de desastres internacionais. Caso MH17, um avião que foi abatido na Ucrânia, ele estava indo da Holanda para a Malásia e ele caiu com 298 pessoas. Estive na Ucrânia, estive na Holanda para apoiar a identificação das vítimas. E o que eu posso dizer em primeiro lugar aqui é que o trabalho que foi feito pelo Estado de Minas Gerais, ele não deixa a dever para o trabalho que foi feito em nenhum lugar que eu participei. Mesmo em atividades internacionais com grupos que trabalham no Estado da Arte, como na Holanda, Reino Unido, Alemanha. É muito comum a gente tratar como heróis os bombeiros porque eles estão ali na linha de frente. Mas eu acredito que todos os colegas que participaram, eles devem ser tratados com a mesma deferência, porque todos foram heróis na atividade que eles desenvolveram. Ter alguém de fora pode parecer um pouco desconfortável para os senhores, eu me sinto um pouco alienígena aqui no meio de tantas pessoas de Minas Gerais, mas tem o seu aspecto interessante que é ter alguém que consegue ver com outro prisma, sob um outro prisma de uma outra forma. Uma visão externa pode ser favorável e eu acho que, nesse caso, ela pode ser, sim, interessante. A primeira questão que eu acho que deve ser colocada para todos aqui e vinda muito humildemente de quem já vivenciou muitos desastres e trabalha com isso, é que o desastre não pode ser tratado da mesma forma que uma situação normal é tratada. O Estado de Minas Gerais, assim como vários estados, passam por dificuldades. Eu fui consultor da SESG, que é a Secretaria de Grandes Eventos, Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos para assuntos de desastres, fui coordenador da Polícia Federal por seis anos, doutrinando pessoas em vários estados para trabalhar com isso e sei da realidade de vários estados do Brasil a respeito desse tema. As dificuldades que o Estado de Minas Gerais vivencia são dificuldades que praticamente todos os estados, a grande parte dos estados, vivencia na questão de segurança pública e, em especial, na parte de perícia. só que, quando se lida com o desastre, a gente não vai lidar utilizando os recursos usuais. Desastre, pela sua natureza, ele é caracterizado como uma situação usualmente repentina, eu não vou entrar no mérito de se foi crime ou não, na verdade, a morte de pessoas por morte violenta, ela enseja, no mínimo, o homicídio na modalidade culposa, não só da área de direito, mas todo mundo que morre de morte violenta, que é morte não natural, já está ali num primeiro momento, aquela situação já envolve naturalmente um caso de homicídio. Mas não vou entrar nesse mérito. A questão que eu vou falar é de ser repentino e de demandar do Estado ou da localidade uma resposta que supera a capacidade usual. Nenhum Estado no Brasil em nenhum lugar do mundo teria condição de responder adequadamente com os recursos usuais o caso como foi de Brumadinho. Eu fiz muitos amigos no tempo que eu estava no Interpol, um deles se chama Frank de Paolo, ele é médico, ele estava em Nova Iorque como responsável pelo caso das Torrigênios. Lá foram 3 mil pessoas que morreram, mas Nova Iorque, os Estados Unidos hoje tratam como desastre situações que levam a morte simultânea de mais de 10 pessoas. Então, se mais de 10 pessoas morreram no mesmo momento, eles já contabilizam aquela situação como uma situação de catástrofe, de desastre. O que dirá mais de 300 pessoas? Como que se responde numa situação como essa? Se responde com base em planos que devem ser elaborados antes do desastre acontecer. Eu acho muito importante ter essa comissão, apontar culpados, os responsáveis devem ser punidos, devem ser mesmo responsabilizados penalmente, civilmente e administrativamente de todas as formas, mas eu acho que tão importante quanto apontar os culpados é estar preparado para novas situações. Eu interagi não apenas com a Polícia Civil de Minas Gerais, até hoje eu interajo com os colegas do Corpo de Bombeiros, interajo com o Ministério Público de Minas Gerais e hoje as buscas elas estão sendo direcionadas por informações que a gente continua produzindo, que vincula dados do resgate, que é o que os bombeiros coletam, a dados que o pessoal do Instituto de Criminalística tem produzido com o apoio do IML. Então, esses dois dados juntos, os corpos sendo resgatados lá do local e o corpo que chega no IML permite uma vinculação e permite um trabalho de inteligência para a gente saber aonde que essa pessoa trabalhava, aonde que essa pessoa possivelmente estava no momento do desastre, aonde que o corpo dela foi parar. Se ela estava, por exemplo, dentro do refeitório, que é um local onde se imagina que tinha muitas pessoas e o corpo dela foi parar a 500 metros, aquele provavelmente foi o fluxo de direcionamento dos rejeitos e ali naquele local deve ter mais pessoas. Por um tempo foi reduzido a quantidade de corpos que eram encontrados e hoje passou a aumentar novamente porque continua um trabalho de inteligência que envolve informações de vários órgãos. O que eu quero dizer com isso? Que não basta que cada ente, que cada agente faça o seu trabalho. Em desastre, a soma das partes não gera o resultado. A Polícia Civil de Minas Gerais pode fazer um trabalho ótimo, o Corpo de Bombeiros pode fazer um trabalho maravilhoso, a Polícia Militar também, a Defesa Civil também, mas se esses organismos não conversarem entre si, o resultado não é o melhor resultado. E é isso que até agora vem, de certa forma, acontecendo, algumas dificuldades de interação entre alguns órgãos. A Polícia Federal, num primeiro momento, ela entrou para simplesmente apoiar. A Polícia Federal não foi protagonista de nada, a Polícia Federal simplesmente apoiou o trabalho dos vários organismos. apoiamos o trabalho da superintendência, eles nem precisariam do nosso trabalho, só que a gente, de alguma forma, apoiou para que o trabalho pudesse ser um pouco, feito de uma forma, às vezes, um pouco mais rastreável, um pouco mais ágil. Mas o trabalho foi fabuloso. Então, o apelo que eu faço aos senhores, aos senhores deputados, é que aproveitem ou utilizem esse momento político para que seja discutido um plano de contingência multi-institucional para responder a futuros desastres. Quando a gente trabalha com acidente aeronáutico ou com sinistros aeronáuticos, que eu nem gosto de utilizar o termo acidente também, porque eu acho que quando o avião cai sempre tem algum responsável, e o termo mais adequado é sinistro, quando tem um evento como esse, existem dois tipos independentes de investigação. Uma investigação para fins de prevenção e uma investigação para fins criminais. Eu já participei de algumas investigações para fins criminais relacionadas a sinistros aeronáuticos. Só que tem uma investigação que é feita pelo CENIPA, que ela tem por objetivo não reparar os danos àquelas pessoas que sofreram, mas tem por objetivo evitar futuros acidentes, tem por objetivo tornar as pessoas, os agentes e os organismos mais preparados para responder a uma situação de desastre. Nesse sentido, o que eu acho fundamental para o Estado de Minas Gerais, como para todos os outros Estados? Que esteja preparado do ponto de vista interinstitucional ou como Estado mesmo de resposta multiagências, para responder ao que com certeza vai acontecer de novo. Quando a gente fala de desastre, a gente não fala será que vai acontecer? A gente fala vai acontecer. E, quando acontecer, a gente tem que estar preparado para responder. E, como a gente muitas vezes até brinca, tem uma pessoa que sempre está no desastre, que se chama Murphy, porque o desastre acontece onde não está preparado. E, quando eu falo Murphy, é da lei de Murphy. Essa mesma coisa que eu estou falando aqui, eu falei numa reunião de secretários de Segurança Pública no período, mais ou menos, da Copa do Mundo. E conseguimos desenvolver muitas coisas com vários Estados, outros Estados não conseguimos avançar muito. Então, o que eu acho que deve ficar delegado sem prejuízo para todos os outros tipos de ação? Que seja fomentada a discussão para que seja montado um plano de contingência interinstitucional. Não basta a Polícia Civil saber o seu papel. Não basta o IML saber o seu papel. O IML tem que saber qual é o papel dele em interação, por exemplo, com o Instituto de Criminalística, ou o seu papel, por exemplo, com a interação com o Corpo de Bombeiros, qual a resposta que ele dá ao Ministério Público, com a Câmara Legislativa, por exemplo. Então, são vários entes que devem trabalhar de forma conjunta. Só para finalizar, que eu acho que eu já falei demais, tem vários outros colegas para falar, sobre a identificação. O que eu tenho visto é que todos os esforços estão sendo feitos da maneira adequada. Não vejo nada que poderia ser feito melhor do ponto de vista técnico-científico, mas o que talvez falte ainda um pouco é que a informação chegue aos senhores, chegue para a opinião pública. Uma das coisas que é importante dizer é que nem todos os casos provavelmente serão identificados. Por que não serão identificados? O doutor Tales e o doutor Dario muito bem falaram dos métodos de identificação. Os casos desse, de Brumadinho, estão sendo identificados por quatro possibilidades, por quatro identificadores. Um deles é a papiloscopia, que já tivemos a doutora Letícia falando. Outro método é a odontologia forense, terceiro método é a genética forense, e o quarto método que está sendo utilizado aqui é a antropologia forense. Se chega, por exemplo, um segmento que tenha mãos, a identificação vai acontecer rapidamente, muito provavelmente, pela impressão digital. O negócio que foi diferente nesse caso é que os corpos, por muito tempo, permaneceram viáveis. normalmente, o corpo, quando passa ali alguns dias, ele deixa de poder ser identificado por impressão digital. E, de alguma forma, a lama, os rejeitos preservaram os corpos. E hoje, até hoje, às vezes, chega um corpo com mãos e esse corpo pode ser identificado. Só que, se o corpo não tem a mão, esse corpo não vai ser identificado por impressão digital. Ele vai precisar de um outro identificador. O segundo identificador mais prático é a odontologia forense. associado e também associado à antropologia. O que a odontologia forense faz? Ela compara dados odontológicos do corpo com dados odontológicos entregues em nomes de desaparecidos. Se a pessoa teve tratamento odontológico, ela consegue ser identificada com rapidez. Mas só pode identificar por odontologia o corpo que tenha cabeça e que tenha dentes. Se o corpo não tiver mãos e não tiver cabeça, não vai ser identificado nem por impressão digital e nem por odontologia forense. A antropologia forense utiliza tatuagens, próteses ortopédicas, pinos que são colocados nas pessoas e que podem posteriormente ser utilizados para fins de comparação. Mas, para a antropologia identificar, tem que ter uma tatuagem, tem que ter um pino, tem que ter um grampo, tem que ter uma placa ortopédica. Isso tem que ter sido coletado e ter sido registrado antes da pessoa morrer. porque o processo é um processo comparativo. Se compara o que encontra no corpo com o que tem de informação até morrer. E, por fim, a genética forense. A genética forense é o método mais poderoso. Não tem como dizer que é o método melhor, porque quase 90%, ou talvez mais de 90% das identificações foram feitas por impressão digital. Só que a genética forense é poderosa porque ela pode identificar praticamente tudo. Mesmo um fragmento pequeno, no caso do sinistro envolvendo o Eduardo Campos, eram sete pessoas que foram pulverizadas e algumas foram identificadas por vários fragmentos e outras por poucos fragmentos. Só que, nesse caso, existem pessoas que são da mesma família e, quando tem pessoas da mesma família, o DNA é um pouco mais difícil de dar resposta. Só para explicar para os senhores, normalmente o DNA não fala quem é a pessoa. O DNA normalmente fala qual é o vínculo genético existente entre a pessoa e aqueles que foram entregar o material de referência. Pode ter um material de referência que é direto, que alguém entrega alguma coisa da própria pessoa, por exemplo, uma escova de dente, uma escova de cabelo, e aí a identificação vai falar quem é exatamente a pessoa, mas, normalmente, o DNA faz o vínculo genético entre, por exemplo, pais e um filho desaparecido. Só que, se tem dois filhos homens dos mesmos pais, da mesma mãe e do mesmo pai, o DNA não vai conseguir separar essas duas pessoas. Então, se coloca uma dificuldade adicional para o DNA para que ele consiga gerar estatística e para que possa utilizar identificadores secundários para que você separe as pessoas que são da mesma família e possa ter um resultado estatístico maior. Mesmo o DNA, se chega, por exemplo, uma víscera, como às vezes tem chegado, a víscera já chega putrefeita, já chega deteriorada. Para o bombeiro isso é um caso, para o IML isso é um caso também, só que quando vai chegar para fazer o DNA, o DNA não vai conseguir amplificar o material genético daquela amostra, muito provavelmente. Se for encontrado hoje, até às vezes consegue, pela pele, pegar a impressão digital, mas se é uma víscera, o DNA talvez não responda. Então, o que é muito importante é que as pessoas tenham consciência que é um caso catastrófico, que, muito provavelmente, nem todos serão identificados, nem todos os casos, e que isso não é uma deficiência do Estado, isso não é uma deficiência do IML, isso não é uma deficiência do Instituto de Criminalística do Laboratório do DNA, mas é uma peculiaridade do caso e nenhum lugar do mundo faria diferente. Além disso, é importante que já se tenha a ideia, e os próprios bombeiros já vêm alertando sobre isso, é que é muito provável que não se encontre todas as vítimas. A área é uma área muito grande, é muito extensa, e, mesmo com o trabalho de inteligência, vai ser muito difícil conseguir encontrar todos. Torcemos, eu torço muito, de coração, para que se encontrem todas as pessoas, para que os familiares tenham a resposta, para que eles possam passar pelo momento do luto e possam conseguir tentar reconstruir a vida deles depois desse grande desastre. Mas é muito provável que não vai chegar ao quantitativo total. só para finalizar, a Polícia Federal não trabalhou apenas com o grupo de identificação de vítimas. Eu fui responsável por uma equipe que chegou a envolver mais de 50 pessoas, 50 pessoas trabalhando de forma simultânea. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal disponibilizou mais de 50 pessoas para trabalhar no caso de Brumadinho. Algumas continuam trabalhando até hoje, outras não. Mas, além de identificação de vítimas de desastres, que envolveu peritos, de várias áreas e também papiloscopistas, aqui da Superintendência de Polícia Federal, a Polícia Federal hoje trabalha com linhas de local de crime, de meio ambiente, perícia de meio ambiente, fauna e flora e perícia de engenharia também. Não tenho como falar em nome de todos os colegas, apesar de estar envolvido... Doutor Carlos Eduardo, por gentileza para concluir, por favor. Apesar de estar envolvido com os exames de local, eu não tenho como falar sobre esses outros tipos de perícia, mas gostaria de deixar registrado que a atuação da Polícia Federal vai além da atuação em nível de identificação. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do perito, doutor Carlos Eduardo Palhares. A presidência passa a palavra do doutor Bruno Tasca Cabral, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. O senhor tem a palavra, doutor Bruno Tasca. Quero saudar o deputado Sargento Rodrigues, o deputado João Leite, o deputado Beatriz Serqueira, o deputado Bruno, o deputado Eli Grilo e o nosso chefe de polícia, o doutor Wagner Pinto. E dizer, primeiramente, que é sempre uma satisfação vir a essa comissão de segurança, primeiro, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, porque é sempre um momento de transparência. e a alegria se torna ainda maior quando eu vejo aqui um amigo, uma pessoa querida da Polícia Civil, nosso querido deputado Eli Grilo. Se eu já me senti acolhido nessa casa pelos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, defensores da segurança pública, agora com muito mais razão e com mais razão a Polícia Civil se sente ainda mais acolhida. Bom, e por se tratar de um momento de transparência, daquilo que vem sendo feito pela Polícia Civil, eu trouxe aqui, não sei se nós teremos condições de mostrar, uma rápida apresentação em PowerPoint, são cinco lâminas apenas, onde eu procurei trazer algumas estatísticas que foram produzidas dentro do inquérito policial e que, de certa forma, eu não tenho a menor dúvida que servirá para subsidiar a possível, eventual, CPI, futuramente, talvez, instaurada por essa casa, e aí o compartilhamento das provas será feito, é claro. Bom, vamos ver se nós teremos condições. No PowerPoint, eu procurei trazer dois momentos, estatísticas produzidas no inquérito e um vídeo institucional, que eu acho importante ter trazido esse vídeo institucional, porque o nosso chefe de polícia, o doutor Wagner, já teve essa preocupação, passados 30 dias, em trazer uma transparência daquilo que foi feito pela nossa instituição. É um vídeo que circulou internamente na nossa intranet, na nossa página, mas que eu acho importante trazer essa noção, como muito bem colocado pelo deputado Sargento Rodrigues, porque, às vezes, a própria população não tem a dimensão da grandeza da polícia civil e quantos serviços importantes a polícia civil presta. Então, eu gostaria de exibir rapidamente, é um vídeo curto, quatro minutos, talvez, e que já fica aqui à disposição dessa casa legislativa. Trinta dias após o mar de lama vindo da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho destruir a vida de centenas de pessoas, quando forças foram unificadas para tentar reconstruir o que era possível. Ao que tomamos conhecimento da tragédia de Brumadinho, a Polícia Civil de Minas Gerais, de forma solidária e responsável, adotou todas as providências pertinentes ao caso. Primeiro, no auxílio ao resgate das vítimas, sejam elas sobreviventes ou não, e também nos preocupamos com o trabalho técnico-investigativo com a identificação das vítimas, buscando a natureza e sede das lesões e a causa da morte, efetuando as perícias necessárias para determinar a causa do rompimento da barragem e as demais investigações para definir o liame causal entre o evento e a responsabilidade penal. A coordenação aerotática imediatamente acionada foi imprescindível. Bem, a coordenação aerotática, assim que soube do acidente na sexta-feira, nós nos colocamos com duas máquinas e duas equipes para a tentativa de socorrer vítimas ainda com vida. A partir do terceiro dia, que já não tinha mais chance de ter esses sobreviventes, aí o nosso serviço foi único, exclusivamente, dar apoio aos bombeiros nos resgates às outras vítimas e o transporte de peritos para levantamento da área, pessoal da delegacia do meio ambiente. Nós deslocamos parte do serviço de remoção de corpos com os rabecões lá para Brumadinho, fizemos lá um ponto de apoio e contamos lá com cinco veículos, sendo três rabecões e sete servidores. A Academia de Polícia Civil, no atendimento do evento Brumadinho, contou com todo o seu efetivo policial e ainda servidores das mais diversas unidades policiais do Estado de Minas Gerais, horas disponibilizadas pela chefia, horas de férias regulamentares e até aposentados, contabilizando cerca de 380 servidores. Diversas equipes realizaram perícias e o cadastro necessário para a identificação das vítimas e ainda hoje o trabalho continua. Nós fizemos a identificação até hoje de 185 indivíduos. A maioria desses corpos foram identificados por patiloscopia, que são as impressões digitais, e outra parte também o DNA, odontologia legal e antropologia legal. Então, o laboratório de DNA já processou todas as amostras das vítimas e também dos familiares, várias amostras biológicas. Então, a atual fase é a de comparação do DNA das vítimas com o DNA das famílias para então promover a identificação dos corpos e principalmente do segmento dos corpos que ainda estão aguardando esse processo no IME. Exercer a cidadania é um direito de todos e para isso a carteira de identidade é fundamental. A Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação esteve em Brumadinho em três oportunidades, realizando três comissões volantes, totalizando a emissão de 240 carteiras de identidade. Os trabalhos investigativos estão sendo realizados pela Polícia Civil por meio do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente em conjunto com o Ministério Público Estadual. Todo o empenho está sendo realizado para que os trabalhos sejam concluídos e trazidos em resultados às famílias das vítimas e à sociedade o mais breve possível. O inquérito pessoal foi instaurado pela Delegacia de Brumadinho e Remedio Presta Especializado. Desde então as medidas de Polícia Judiciária começaram a ser tomadas. Foram vidas primeiramente os familiares das vítimas que faleceram e as vítimas que sobreviveram. Por uma determinação do chefia da Polícia Civil foi feita uma força-tarefa juntamente com o Ministério Público. Então, no atual estágio das investigações, representantes da Vale foram ouvidos, oito representantes dos quais foram presos e mandares de busca e criação foram cumpridas. Sobre a atuação da Polícia Civil de Minas Gerais é a melhor possível. A organização, o controle de tudo que está ocorrendo. Eu nunca vi e eu tenho 45 anos de serviço no Exército algo tão organizado num momento tão estruturado, a preocupação até com o conforto das famílias que perderam seus entes queridos. Todo esse tratamento, essa preocupação ficou patente nessa visita hoje. A Polícia Civil foi e será incansável nos trabalhos para dar um pouco de acalento aos atingidos por essa tragédia. nós teremos a responsabilidade precípua da Polícia Civil que é apresentar à Justiça um inquérito policial com toda a investigação apontando a causa determinante do evento e os responsáveis pelo fato. Bom, então o que isso significa? Significa que a Polícia Civil é composta de várias engrenagens e a interlocução tem sido muito boa. Eu quero aqui fazer um elogio ao Instituto Médico Legal porque trabalhar com equipamento de ponta é fácil. Agora, fazer CSI, e a verdade foi essa, fazer CSI sem equipamento na raça é tirar o chapéu. E eu estive por várias vezes no IML e um trabalho de excelência que foi feito dentro do IML. Quero parabenizar aqui de público o diretor Zé Roberto o médico legista João Batista que foi uma coisa incrível. Os laudos de necropsia já começaram a chegar para mim laudos de excelência e um trabalho brilhante que foi feito que eu quero parabenizar aqui na pessoa do Dr. Tales o Instituto Médico Legal para parabenizar a Dra. Letícia também um trabalho manual conforme ela já disse feito pelo Instituto de Identificação porque identificar com o EIFS é fácil. Quero ver identificar na ficha da atiloscópica que é o que foi feito. E aí é um pleito reforço aqui é um pedido da Polícia Civil eu não tenho a menor dúvida deputado Eli que a aquisição do EIFS fará com que a polícia avance uns 50 anos para frente hoje só para vocês terem ideia numa cena de crime não estou falando de identificação de corpos numa cena de crime identificado uma impressão digital só é possível comparar essa impressão digital se tiver um suspeito porque se não tiver um suspeito é inviável manusear milhares de fichas datiloscópicas existentes no Instituto de Identificação o que é o sistema EIFS essas fichas serão incorporadas para um software cujo computador faz a varredura e faz a identificação então fica aqui esse pedido bom no que compete ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente a investigação desse caso tão sério que sensibilizou todos nós mineiros por uma decisão da chefia da Polícia Civil e do Procurador-Geral de Justiça Justiça o doutor Toné e o nosso chefe doutor Wagner Pinto numa decisão acertadíssima foi criada a força-tarefa do nosso núcleo criminal isso por quê? primeiro porque economia processual união de esforços várias cabeças pensam melhor do que uma cabeça e seria contraprodutivo realizar duas ou mais oitivas em duas ou mais esferas então é a chamada união de esforços procurar evitar a questão da revitimização a pessoa no momento de tamanho sofrimento ser ouvida por exemplo numa delegacia depois ser ouvida de novo no Ministério Público até isso o nosso chefe de polícia e o doutor Toné eles tiveram a preocupação e foi criada então a nossa força-tarefa e no âmbito da investigação desde o primeiro dia desde o primeiro dia o inquérito policial já foi instaurado na comarca de Brumadim pela delegada cujo inquérito foi remetido ao departamento estadual de investigação de crimes contra o meio ambiente isso pela atribuição do departamento por ser especializado e ter essa abrangência no âmbito do estado de Minas Gerais pode passar por favor doutora o inquérito foi instaurado recebeu aquele número de PCnet o qual consta acima e várias diligências foram realizadas logo após o rompimento da barragem duas equipes do DEMA chefiadas por delegados de polícia deslocaram-se para pontos diferentes da barragem e iniciaram as investigações preliminares realizando entrevistas com testemunhas com vítimas sobreviventes bem como realizando a coleta das primeiras informações técnicas do rompimento da barragem toda informação toda circunstância é importante uma investigação de um caso tão complexo quantas vezes nós não vimos o vídeo do rompimento da barragem fomos atrás daquelas pessoas o da caminhonete o Elias o Sebastião aquele que estava em cima da barragem quem que é esse indivíduo descobrimos quem morava em São Paulo então desloca uma equipe do DEMA para São Paulo que é importante ouvir ele sobreviveu pode passar na sequência dos trabalhos diversas diligências de investigação foram realizadas como já fizemos 59 oitivas 59 pessoas foram vidas dentre investigados vítimas sobreviventes e testemunhas e isso em um pouco mais de 40 dias 59 pessoas foram vidas e em depoimentos em oitivas altamente complexas que demoravam de 5 a 7 horas na média dos depoimentos essa é a observação que eu coloquei considerando que se trata de uma força-tarefa os interrogatórios foram presididos de forma conjunta por delegados de polícia do DEMA e por promotores de justiça salienta-se que a média dos interrogatórios foi de aproximadamente 5 chegando em alguns casos a 7 horas de interrogatório haja vista a complexidade dos fatos e a necessidade de detalhamento de todas as informações requisições de perícia e aqui a nossa interlocução está muito boa com o Instituto Criminalístico a perícia criminal também que vai poder amenizar o doutor Dário o que nós requisitamos perícia de constatação de dano da flora de dano da fauna constatação de diversas modalidades de poluição principalmente poluição hídrica constatação das causas do rompimento da barragem é claro que se trabalha com a hipótese da liquefação mas isso é uma coisa que merece uma análise mais detida da perícia do setor de engenharia exame de corpo de delito das vítimas sobreviventes realização e apresentação de laudos de necropsia das vítimas fatais e laudos excelentes que foram produzidos os quais eu já tive a oportunidade de recebê-los e folhear o que mais 37 ofícios requisitosos de informações necessárias para subsidiar as informações é o que o doutor Dário disse ele estava com dificuldade a perícia criminal em ter acesso a documentação necessária da empresa Vale para iniciar os trabalhos periciais referentes ao rompimento da barragem e aí pediu apoio imediatamente nós atendemos nessa interlocução boa com a perícia e os documentos já chegados já encontram lá no instituto de criminalismo cumprimento de sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo poder judiciário que resultado na apreensão de diversos telefones celulares dos investigados pendrives agendas cd's dvd's notebooks entre outros documentos importantes para a investigação aí o que o deputado João Leite disse a importância do celebrite nós temos dezenas de aparelhos celulares e o que faz o celebrite a extração desses dados não tem como fazer manual então também fica o apelo reforçando aqui deputado Sérgio Rodrigues a questão do celebrite para a perícia criminal tão importante cumprimento só ressaltando que após a visita ao instituto tomando conhecimento dessa foram vários requerimentos feitos ao ex-governador Fernando Pimentel deputado João Leite trouxe uma nota aqui do colunista do jornal o tempo que ele sumiu desapareceu parece que estava visitando pelo menos palavras dos jornalistas no artigo estava em Miami estava na Itália passeando o ex-governador o ex-governador Fernando Pimentel até hoje nós estamos aguardando os recursos para o celebrite e olha aqui eu posso revelar durante o ano passado não ano 2017 eu fui abordado pelo inspetor da polícia civil na cidade de Itajubá o inspetor exatamente cobrando isso que antecedeu a nossa visita ao instituto de identificação e ele cobrando esse aparelho é importantíssimo deputado tem jeito de arrumar emenda mas só que o valor não tinha condições de ser através de emenda parlamentar e emenda também tem que ser de um ano de um exercício para o outro o doutor Letícia sabe quantas emendas o doutor Dália ali o Elbe sabe quanto a gente tem mandado para lá mas o ex-governador o deputado João Leite lembrou aqui em vez de estar passeando em Caracas ou em Cuba não ele escolheu Miami e Itália os países lá da Europa mas os pedidos foram feitos os requerimentos foram encaminhados e foram cobrados da tribuna da comissão com certeza que nós vamos continuar na luta tá bom doutor eu costumo dizer que perícia é cara porque os equipamentos são caros mas são necessários não tem jeito de fazer uma perícia de excelência de forma manual fazer como se fosse na idade da pedra isso já no atual estágio que a gente se encontra sem viável bom e o cumprimento de oito mandados de prisão temporários pedidos pelo poder judiciado dos funcionários da Vale o que eu quero é claro que a gente não vai falar de investigação futura isso por quê porque é da natureza da investigação um sigilo mesmo porque antecipar qualquer tipo de medida cautelar poderia ser infrutífera não efetiva a realização dessa cautelar como antecipar por exemplo hipoteticamente pediremos então uma interceptação telefônica o indivíduo não vai mais conversar no telefone pediremos a quebra de um sigilo bancário o dinheiro vai ser desviado pediremos a prisão de alguém a pessoa vai fugir então medidas cautelares em investigação futura a gente não fala mas o que a gente tem para trás produzido até o momento e também a gente não pode também cravar e afirmar nada mesmo porque a afirmação ela virá na conclusão da investigação depois da produção de todas as provas perícias importantes ainda estão por vir outros depoimentos importantes ainda estão por vir então obviamente a conclusão será feita no relatório final da investigação mas o que a gente pode o que foi produzido até agora e o que a gente pode afirmar e que também já foi divulgado isso é a questão do dólar e isso por que na questão que o deputado sargento Rodrigues disse do dólar eventual age com dólar eventual aquele que prevendo um resultado como possível não se importa com a sua ocorrência Dr. Tasca quem que é o chefe quem determinou é isso que a investigação vai dizer exatamente exatamente e estamos caminhando bem então na questão do dólar eventual eu também não tenho dúvida isso por que o fato era previsível e eu aponto que o fato era previsível de duas maneiras isso já está demonstrado primeiro porque existia um plano de ação emergencial de barragem de minério para EBM o que é o para EBM é um plano de ação emergencial no seguinte sentido se romper a barragem o que que vai acontecer bom o plano que foi produzido pela própria empresa é um plano da Vale ele de forma expressa diz todas as consequências que iriam ocorrer caso se rompesse a barragem o caminho da lama que passaria ali pelas instalações atingiria a cidade então essa previsibilidade já existia se romper o que que vai acontecer e a outra coisa o pior doutor Bruno é a previsibilidade do custo que eles já tinham conforme a doutora Marta Lacha trouxe aqui na outra audiência eles já sabiam qual que era o custo financeiro que eles teriam de indenizar sobre o aspecto do meio ambiente as famílias o poder público ou seja tudo aquilo eles já tinham calculado e que já está juntado aos autos também mas era preferível manter ela funcionando mesmo com risco porque o lucro era bem maior ainda e aliado a isso a barragem que é uma uma senhora uma barragem antiga já começava a dar sinais de ruptura e a força tarefa trabalha com o ano de 2017 em vários momentos a barragem dá sinais de ruptura seja na medição equivocada dos piesômetros seja na necessidade de ter que fazer drenos horizontais então por vários momentos a barragem dá sinais de ruptura e medidas não foram tomadas então eu gostaria de trazer essas observações dizer que a polícia civil está trabalhando assim de forma muito séria a força tarefa está trabalhando de forma muito séria e muito integrada também todas as engrenagens da polícia civil estão funcionando muito bem apesar das dificuldades colocadas aqui e aí novamente externo aqui o reconhecimento todos esses profissionais que tem se dedicado porque de forma dura a polícia civil está trabalhando a força tarefa está trabalhando para que a gente possa ao final das investigações tentar dar um desfecho tentar apontar responsabilidades e fazer justiça então muito obrigado sargento Rodrigues e estamos à disposição sempre que essa casa nos chamar obrigado doutor Bruno Tasca Cabral presidente se indaga qual dos dois delegados que farão usar a palavra o delegado Eduardo Vieira ou o delegado Luiz Otávio com a palavra doutor Eduardo Vieira delegado da polícia civil de Minas Gerais também responsável assim como doutor Luiz Otávio Paulon pelos inquéritos da tragédia criminosa de Brumadinho o senhor tem a palavra primeiramente boa tarde gostaria de cumprimentar excelentíssimo deputado sargento Rodrigues excelentíssimo deputado doutor Eli Grillo excelentíssimo deputado Bruno Engel excelentíssimo deputado João Leite excelentíssimo deputado Beatriz Serqueira doutor Wagner Pinto nosso excelentíssimo chefe da polícia civil e demais presentes eu acho eu acredito deputado sargento Rodrigues que o doutor Bruno aqui ele ele fez uma explanação muito completa da atuação que é a nossa parte de cunho investigativa da polícia civil atuando desde o primeiro momento onde se teve o conhecimento do rompimento da barragem não só na questão de salvamento de socorro a eventuais vítimas no caso das vítimas bem como na questão das investigações criminais que foram incessantes já desde o primeiro momento e continuam intensas na questão da apuração da investigação criminal que está sendo realizada de forma conjunta com o Ministério Público essa questão da atuação conjunta e aqui eu quero frisar a questão dos interrogatórios policiais aonde mais efetivamente eu, doutor Luiz a gente participou e tem participado de todos eles junto com os promotores de justiça tem sido interrogatórios interrogatórios proveitosos interrogatórios aonde nos tem nos possibilitado aprofundar informações preliminares que nós já detínhamos mas exigir a necessidade de um aprofundamento principalmente do domínio do fato principalmente da questão do conhecimento dos sinais de ruptura da questão do conhecimento do Pai BM que é o plano de ação emergencial de barragem de minério esse Pai BM que como bem dito aqui pelo doutor Bruno é um estudo técnico que é utilizado pela empresa Vale em diversas barragens cada barragem ela possui o seu Pai BM e esse Pai BM ele é um estudo técnico elaborado onde ele faz a previsão nos casos de um eventual rompimento da barragem e quais são os danos da mancha de inundação e ali a gente tem no Pai BM da barragem B1 a previsibilidade dessa mancha fazendo atingindo atividades atividades antropizadas ou seja atividades econômicas de homens ali no local também a previsão do atingimento de questão da flora de flora inclusive de grande porte que inclusive também é uma linha investigativa que é a questão dos crimes ambientais que a gente não pode aqui deixar de mencionar a importância também da questão ambiental e que está sendo muito bem analisada no aspecto investigativo a gente está também aprofundando nessas questões investigativas as requisições periciais também voltadas para as questões como o doutor Bruno disse aqui das perícias de danos contra a flora danos contra a fauna as constatações das poluições nas suas diversas modalidades em destaque a questão da poluição hídrica que também a gente vai contar muito com o trabalho dos colegas da perícia que tem sido sensacional diga-se de passagem e no meu ponto de vista como um dos presidentes do inquérito policial nessa atuação conjunta com o Ministério Público eu acho que o trabalho está sendo um trabalho de excelência um trabalho com muito rigor firmeza dentro da legalidade sempre e buscando fazer uma análise ampla da responsabilidade de cada indivíduo o compromisso nosso é conseguir individualizar responsabilidades dentro deste fato crime que aconteceu e diante dessa responsabilidade na medida da culpa de cada envolvido nós da força tarefa podemos imputarmos legalmente entregarmos à justiça esse trabalho investigativo com muita seriedade e imparcialidade obrigado com a palavra do deputado João Leite na oitiva dos gerentes daqueles que dos técnicos daqueles que tinham trabalho meio eles disseram para a polícia civil que eles haviam informado superiores dos problemas doutor Tarska parece que volta 2017 não atrapalha não doutor Wagner minha primeira CPI de 97 não tinha nem nascido então eu queria que o senhor relatasse nessa doitiva se eles alertaram os superiores o senhor está falando sobre culpa individualizar a culpa eles nos relatórios ou eles informaram os superiores da Vale sobre o que estava acontecendo na barragem então deputado é isso está sendo investigado é uma questão que é muito importante para a nossa linha investigativa mas especificar isso daqui é precoce porque é uma linha investigativa ela é necessária justamente para a gente poder fazer o senhor fez busca e apreensão só tem documentos nesses documentos falava-se isso os técnicos os gerentes alertaram sobre os riscos então esses documentos todos eles estão sendo processados a gente está compilando essas informações tem que trabalhar a investigação ela é para isso é para a gente trabalhar e como o doutor Bruno disse dependendo se a gente solta uma informação que a gente tem essa informação ela é essencial para uma diligência futura então nós temos aqui por uma questão de profissionalismo mesmo e não atrapalhar as investigações nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação até peço escusas ao senhor por isso mas alguns detalhamentos é um pouco difícil a gente passar aqui nesse momento a gente sabe do anseio da nossa responsabilidade com a sociedade mas por uma questão técnica profissional vai ter um momento certo aonde a polícia civil a força tarefa ela vai fazer essas divulgações os senhores pediram a prisão de algum dos diretores como o senhor Guerd Popinga ou os senhores pediram só a prisão dos gerentes daqueles de função meio aqueles que faziam acompanhamento da barragem mas não sei o que está dizendo mas eu estou dizendo e que informaram aos superiores sobre o risco os senhores pediram os presidentes do inquérito pediram a prisão desses superiores pois então pegando uma cronologia da investigação realizada pela força tarefa foram feitos diversos pedidos de prisão alguns deles deferidos pelo poder judiciário outros não foram deferidos isso consta nos autos quem que o senhor pediu perfeito então especificadamente a respeito do senhor Popinga e da diretoria que está acima dele ainda não foi feito esse tipo de pedido tá para os demais como diz que inclusive foram presos atualmente já encontram-se em liberdade por uma decisão judicial eles foi feito esse pedido hoje o poder judiciário ele deferiu e é importante salientar também deputado João Leite assim que nós não estamos falando de pessoas rasas na estrutura da Vale não nós estamos falando ali de uma obviamente não é a cabeça da estrutura da instituição mas nós estamos falando de pessoas que tinham um poder muito grande de comando na esfera delas e na esfera da barragem B1 que é onde gira em torno o objeto do fato então nós estamos falando ali de gerentes executivos corporativos de podemos dizer assim de de um de uma hierarquia que pode se dizer de respeito dentro da estrutura obviamente não se tratando ainda da cabeça da instituição mas eu acho que é importante fazer essa pontuação acho que vale a pena até deputado Rodrigues está aqui com o processo de Mariana perfeito inclusive o pedido de habeas corpus para o senhor Popinga é o mesmo modus operandi da Samarco foi ele que determinou que mantivesse a operação os documentos eles são probatórios do que aconteceu lá por mais que eu queira dizer que eles tinham poder de decisão não tinham esses gerentes não tem poder de decisão poder de decisão está acima a última pergunta que eu faço os senhores os presidentes determinaram busca e apreensão nos documentos do senhor Popinga dos superiores doutor Luiz então eu vou falar a respeito do que está para trás não do que eu posso produzir à frente mas até o presente momento a respeito do senhor Popinga não mas como eu disse nenhuma diligência investigativa pode ser descartada existe um material muito denso dentro do que já foi apreendido e dentro do que nós estamos analisando dentro da força tarefa então assim qualquer diligência investigativa eventuais medidas cautelares podem ainda ser adotadas sugiro que dê uma olhada no processo de Mariana e no pedido agora feito para que ele não seja preso está na justiça federal na primeira na primeira da justiça federal porque está muito parecido com o relato que o doutor Tasca fez aqui e do trabalho de vocês apenas uma sugestão obrigado obrigado senhor presidente uma palavra o deputado doutor elegrilo bem em primeiro lugar só alertando aí dos nossos colegas deputados que ainda tem que ouvir o prefeito e o presidente da câmara municipal ainda ok então eu vou deixar para depois deles pronunciar obrigado deputado doutor elegrilo passo a palavra ao iluso prefeito Elson da Silva Santos Júnior prefeito municipal de Mário Campos é óbvio que a gente está falando aqui sobre o aspecto técnico científico inquérito mas tem o lado né mais humano que o poder político acaba trazendo em termos de necessidade e os problemas que eles estão vivendo lá que eles precisam aqui relatar né em que pese não ser o prefeito Brumadinho eu disse aqui logo no início da fala a tragédia de Brumadinho atingiu foi todo todo o entorno né são milhares de pessoas que estão sofrendo na verdade quando a gente fala mais de 300 vítimas nós estamos falando de vítimas fatais mas os familiares também são vítimas né de um potencial em termos de psicológico altíssimo né deputado João Leite são órfãos né são viúvas né então tem um impacto no ar prefeito o senhor tem a palavra boa tarde a todos quero agradecer na pessoa do sargento Rodrigues o convite e externar o cumprimento a todos da mesa a gente está aqui justamente sargento em nome dos 18 prefeitos atingidos pela barragem na na região do paraopeba né de toda a extensão atingida então são milhões de pessoas que foram atingidas por esse desastre a gente está aqui em nome das centenas de pessoas talvez milhares de pessoas que perderam entes queridos que perderam seus empregos que perderam sonhos né e a gente está aqui em nome da cidade de Mário Campos também que perdeu teve uma perda humana maior do que a de Mariana nós perdemos 20 moradores da cidade a cidade está em luto permanente vários dos corpos ainda não foram encontrados na verdade a maioria nós temos pessoas que estão sofrendo muito e a gente queria aqui estar encarecidamente pedindo a vocês que estão fazendo um brilhante trabalho da polícia civil e investigação que faça o mais breve possível identificação desses corpos desses fragmentos para que as famílias possam ter um pouco de alento está muito sofrido ver uma mãe ver um pai ver uma esposa sofrendo tanto nesse momento e a gente sabe que tem que passar por isso tudo mas o que a gente pede além de vocês um esforço maior é que o governador que a Vale faça aquilo que for necessário que foi comprometido e dê a estrutura para que a polícia possa identificar esses fragmentos e que possa cessar definitivamente essa dor de pelo menos não ter a condição de enterrar seus entes queridos e Mário Campos assim que a gente tomou consciência do fato a gente montou uma força tarefa na prefeitura e a prefeitura de Mário Campos é uma prefeitura muito pequena muito enxuta com pouquíssimos recursos e a gente praticamente parou os serviços de atenção na saúde mental e na assistência social para praticamente ficar por conta dos atingidos ali daqueles que perderam suas vidas dos familiares daqueles que perderam suas vidas daqueles que foram salvos então a gente fez um trabalho ao longo de 15 dias buscando informações levando essas informações adiante e tentamos por diversas vezes a atenção da Vale mas infelizmente nós não obtivemos nenhuma resposta foram várias reuniões e a gente não obteve nenhuma resposta ontem até que enfim a gente conseguiu através do apoio do Ministério Público na pessoa do doutor Eduardo que é promotor da infância da juventude da saúde lá da comarca de Ibirité ele conseguiu junto à Força Tarefa doutora Paola uma reunião com a Vale onde nós tivemos a oportunidade de entregar o diagnóstico da situação em Mário Campos e também propostas para que a gente possa reconstruir todos os aspectos para vocês terem ideia Mário Campos é o cinturão verde da região metropolitana a gente entrega 30% das verduras folhosas o João Leite conhece bem lá tem amigos exatamente que trabalham lá na Lida Diária inclusive seu grande amigo Walserman foram desatingidos diretamente e a gente está com a imagem das nossas verduras arranhadas porque as pessoas estão se negando a comprar achando que a verdura está contaminada eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que não está sendo utilizada a água do rio para molhar as verduras estão sendo levadas a água de caminhão-pipa uma coisa absurda mas está acontecendo e Mário Campos nós não temos uma mineradora como Brumadinho e outras cidades tem nós não temos um distrito industrial como outras cidades tem nós vivemos exclusivamente da função agrícola tanto é que em 2017 nós fizemos um decreto fazendo com que a produção agrícola fosse patrimônio imaterial da cidade é o nosso primeiro item de patrimônio imaterial e esse desastre que eu acredito ser criminoso está devastando nós criamos uma lei na cidade para transformar a nossa agricultura que é utilizando agrotóxico é a agricultura convencional em agricultura orgânica buscando a sustentabilidade e tudo isso está destruindo todo esse trabalho que foi feito então ontem nós tivemos essa reunião com o ministério público a gente teve a reunião com algumas pessoas da Vale e a gente espera sinceramente que tenhamos uma resposta e a gente veio aqui em busca do apoio da Assembleia Legislativa dos ilustres deputados para que nos ajudem nessa cobrança e eu queria ter um terceiro pleito deputados se vocês me permitem o governador fez um compromisso com o Brumadinho de estar colocando em dia todo o atraso do governo anterior e o dele também que em janeiro ficou devendo mais de um bilhão de reais para os municípios então eu queria que fosse feito não sei se de forma de requerimento a possibilidade de Mário Campos ser incluso nessa possibilidade da colocação da dívida em dia eu já encaminhei um ofício para o governador pedindo esse apoio posso encaminhar a cópia para vocês mas seria de grande valia esses quase cinco milhões de reais nesse momento nós estamos passando tanta dificuldade que o comércio está deslacerado que as famílias estão em crise desestabilizadas emocionalmente que a assistência social da cidade está toda paralisada para cuidar dessas famílias então a gente queria pedir esse apoio junto a Vale e junto ao governo do estado muito obrigado muito obrigado prefeito peço a consultoria que elabore o competente requerimento pois não deputado só para título eu acho que não só de Mário Campos mas de todos os municípios cujo prefeito está representando no momento que o governador consiga agilizar otimilizar que faça engenharia na Secretaria da Fazenda para que todos esses municípios possam receber o que está atrasado e a parte já do governo atual porque só assim nós vamos dar o apoio que nós deputados podemos fazer no momento a esses municípios que estão sofrendo essas condições ótimo só um minutinho só porque cada cidade sofreu de uma forma diferente um por falta d'água outro na agricultura cada um de uma forma diferente mas todos os municípios da bacia sem dúvida nenhuma são 18 municípios 18 municípios a presidência solicita a consultoria que elabore o competente requerimento no sentido que seja encaminhado ao governador encarado de urgência pedido de solicitação para que repasse os recursos destinados aos municípios da bacia do Palopeba que fora atingida pela tragédia criminosa de Brumadinho conforme já de conhecimento os 18 municípios a presidência indaga o presidente da câmara se deseja fazer a palavra o senhor Cláudio Ferreira dos Anjos o senhor der a palavra boa tarde a todos em nome do deputado sargento eu cumprimento os outros deputados em nome do nosso chefe de polícia prazer em conhecê-lo eu cumprimento os demais e cumprimento ao demais população não tenho mais o que falar o Juninho o nosso prefeito que ele externou muito bem a nossa realidade em Mauro Campos e nas demais cidades vizinhas que a gente está passando lá por parentes na agricultura igual Mauro Campos é forte a agricultura tem muita gente sem trabalhar sem condições de trabalhar muita gente de Mauro Campos trabalhava na área na área de salvamento da Vale onde foi acabada hortas hoje não tem mais como produzir lá nesse momento então a nossa preocupação é com as pessoas que estão vivas também porque a gente está sensibilizado para as pessoas que morreram que não tem como onde não acharam que não tem como enterrar mas os que estão vivos estão preocupando muita gente também porque tem pais com filhos que não tem como ir para a escola também não tem como sustentar isso vai ficar nas costas hoje da prefeitura que estão caçando cestas básicas e que vão como o Reginaldo está aqui vereadores eles vão direto na gente como vão ficar a nossa situação então hoje a nossa preocupação também é essa então como eu agradeço eu agradeço o convite viu deputado para a gente ter vindo aqui eu sei o peso dessa assembleia tem gente competente gente capaz gente está preocupada com a situação dessa tragédia essa tragédia crime que a gente não pode deixar de enfatizar que é uma tragédia crime e eu só agradeço a oportunidade e falar que nós estamos muito precisando muito da sua autoridade de vocês muito obrigado o presidente se agradece indaga o vereador Reginaldo Ferreira se deseja fazer uso a palavra agora é federal Boa tarde a todos eu gostaria também de agradecer o honroso convite de estar participando hoje dessa audiência haja visto que Mário Campos é uma das cidades mais próximas de Brumadinho desses 18 municípios eu acredito que Mário Campos foi uma das cidades que mais sofreu porque nós temos além de ter perdido lá 20 moradores da nossa comunidade pessoas que trabalhavam na Vale nós também temos o rio Paropeba que é um rio que corta praticamente todo o município e com essa tragédia lá acabou impactando muito porque na região próxima ao rio também nós temos lá produtores rurais os quais hoje estão sem trabalhar muitos deles aguardando aí uma indenização por parte da Vale ou algo que venha minimizar o impacto sofrido nas suas hortas temos também a comunidade que o tempo todo procura a Cama de Vereadores para saber qual a posição que o município tem tomado em relação a esse fato ocorrido fato esse que foge da nossa alçada porque atingiu não só o município de Mário Campos mas também os outros 18 municípios e nós ficamos de mãos atadas a nossa saúde que já era precária devido às dificuldades que o município vem sofrendo há anos como bem disse o deputado Sargento Rodrigues por um descaso do governador anterior a saúde já vinha passando por um colapso no município agora com esse fato que ocorreu lá nós tivemos que deslocar os nossos profissionais da área da saúde para atender os familiares das vítimas lá do município e isso acabou impactando mais criando um gargalo então o que a gente quer realmente senhor deputado é que a Assembleia possa interceder junto ao governo do estado para que realmente venha nos fortalecer lá inclusive o Juninho com relação ao atendimento primário da área da saúde que são os psicólogos que a gente hoje psiquiatra psicólogo que até então tinha um ou dois psicólogos para atender toda a comunidade hoje nós estamos sem nenhum porque os que temos lá disponíveis estão atendendo os familiares então esse é o nosso apelo por ser como bem disse que o nosso prefeito por ser uma cidade de recursos muito muito escasso e a gente pede aí a atenção de vocês muito obrigado pela oportunidade agradecemos ao iluso vereador passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa e os seguintes requerimentos primeiro requerimentos assinados pelo deputado doutor Eli Grillo deputado João Leite sargento Rodrigues os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no tema regimental e seja encaminhado ao governador do estado e a chefia da polícia civil do estado e pedido providência para que seja disponibilizado de imediato um gerador de energia ao laboratório responsável pela identificação das vidas de Brumadinho em votação requerimentos sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado segundo requerimento também assinado pelo deputado Eli Grillo João Leite sargento Rodrigues os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado e ao chefe da polícia civil de Minas Gerais pedido de providência para que sejam disponibilizados com a máxima urgência os equipamentos e insumos indispensáveis ao andamento das identificações das vítimas da tragédia de Brumadinho ocorrida em 25 de janeiro de 2019 em votação requerimentos sobre os deputados que eu aprovo em votação requerimentos sobre os deputados com a própria permanência por 50 aprovado eu não sei porque uma coisa é a condição que está acompanhando a presidência também informa os seguintes requerimentos assinados pelo conjunto de todos os deputados os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para que seja adquirido em caráter de urgência um sistema de identificação automatizada de impressões digitais AFES o inglês não é comigo o qual permitirá à polícia civil de Minas Gerais a incorporação de cerca de 25 milhões de fichas datiloscópicos para fins de emissão de carteira de identidade e identificação de vítimas de acidentes de grandes proporções a exemplo através de Brumadinho em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo e a deputada permaneça com o segundo aprovado requerimento assinado também pelo conjunto dos deputados os deputados que subscrevem a queda de vossa excelência que seja regimental e seja realizada a visita dessa comissão ao ministro da justiça e segurança pública a fim de discutir particularmente a possibilidade de disponibilização de recursos federais para aquisição de sistema de identificação automatizada conforme já aqui mencionado em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permaneça com 50 aprovado também outro requerimento assinado pelo conjunto dos deputados os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja engaminhado ao governador de estado o pedido de providência para que envide esforços necessários e possíveis de modo a promover a articulação e a interação entre todos os órgãos e instâncias municipais, estaduais federais envolvidos no resgate e identificação das vítimas da tragédia ocorrida no município de Brumadinho em decorrência do rompimento de uma das barragens da mina do Corgo do Feijão em votação o requerimento para os deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado outro requerimento também assinado pelo conjunto dos deputados seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para que sejam transferidos em cara de urgência os recursos devidos passados e presentes aos 18 municípios da bacia do Paropeba atingidos direta ou indiretamente pelo rompimento de uma das barragens da mina do Corgo do Feijão em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado outro requerimento também aqui assinado pelo conjunto dos deputados pelo menos assinados oralmente os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que seja solicitado visita ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais doutor Nelson Messias para que a Comissão de Segurança Público possa tratar das questões que envolvem a tragédia criminosa de Brumadinho de forma especial dos inquéritos que estão abertos em andamento pela força-tarefa com o intuito de buscar agilidade processual na responsabilização dos responsáveis por aquela tragédia e também para também solicitar apoio do Tribunal de Justiça na aquisição do equipamento EIFS solicitado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em votação requerimentos para os deputados que eu aprovo permaneça como se enquanto aprovado os requerimentos a presença passa a palavra ao deputado doutor Eli Grilo para suas considerações finais senhor presidente colegas deputados é prazer ter recebido aqui policiais civis de tão alto conhecimento prefeito atingido vereadores de cidade atingida pela catástrofe criminosa da Vale hoje nós tivemos a oportunidade e talvez se não convidasse não tivesse sido convidados nós não teríamos a aula que tivemos aqui hoje a respeito da questão da identificação através da datiloscopia da identificação através do Instituto Médico Legal e do setor técnico de Berícia vocês nos deram uma aula principalmente para quem não conhecia o meio como muitos aqui não conhecem eu sei a capacidade de todos esses setores que eu mencionei e que estão naturalmente dando sustentação a um inquérito policial presidido pelo doutor Eduardo sobre a batuta e orientação do doutor Bruno e doutor Paulon também na presidência de Sinquer eu vi aqui o questionamento do deputado João Leite a respeito das questões das medidas cautelares e pode apostar deputado pode apostar que eu tenho conhecimento eu tenho certeza de que medidas cautelares no final do relatório final do inquérito policial quando serão mostradas a culpabilidade a autoria tudo isso e cada um será responsável pela parte que colaborou na ação delituosa e medidas cautelares não é doutora Carol poderão com toda certeza serão tomadas nós tivemos a oportunidade de visitar a semana passada eu quero estou fazendo isso aos departamentos aos membros do conselho e eu tive a semana passada com o doutor Ivan retrasada passada nós não tivemos eu estive com o doutor Ivan e tomei conhecimento da importância do EIFS para a nossa instituição policial civil ele me deu valor hoje mais ou menos o custo disso tudo é alto por isso ele falou que dá para fazer em duas etapas e por isso nós fizemos a proposta aqui da comissão fazer uma visita ao ministério da justiça ao doutor Sérgio Moro para que ele possa o ministério da justiça nos auxiliar nessa questão não dá para buscar isso através de emendas parlamentares que é alto o custo é alto para os deputados que tem as suas emendas comprometidas e tem os seus compromissos mas não para o ministério da justiça e até nem para o governo do estado eu acho que tudo isso foi feito um requerimento para o governo do estado assinado por todos nós e foi feito também essa nossa visita ao ministério da justiça inclusive com a participação do colega Bruno Inge que é meu colega de partido que nós poderemos levar essa reivindicação com maior força ao deputado Sargento Rodrigues não é Bruno para que possamos sensibilizar o ministro da justiça porque alguns estados já possuem o sistema o nosso estado ainda não e Minas Gerais precisa muito disso é 50 anos como foi dito aqui pelo doutor Bruno Tasca é 50 anos à frente que nós vamos estar conseguindo com isso a polícia federal já com sistema de identificação através do DNA nós temos um relacionamento muito forte em Uberaba com a nossa colega polícia judiciária federal através do doutor Marcelo o sistema a própria justiça federal já nos autorizou a identificação através de DNA de todos os presos condenados mas nós temos essas dificuldades foi dito aqui que foi usado aquilo que tinha recebido para fazer esse trabalho teve que ser usado para fazer na identificação de corpos de Brumadinho isso nós temos certeza de que será muito bem feito e muito finalizado com chave de ouro as investigações confio em todos vocês que estão presidindo esse feito como confio assino qualquer documento embaixo pelo setor de perícia setor de identificação e da medicina legal eu costumo dizer que uma perícia bem feita no local do crime nos relata o que realmente aconteceu e como foi a dinâmica do fato delituoso quero aqui agradecer a presença de todos vocês mas quero agradecer também a presença do meu amigo meu companheiro trabalhamos juntos em Uberaba nos anos na década de 80 eu e doutor Wagner delegacia de plantão e hoje nos encontramos aqui cada um dos numa situação mas pode ter certeza que o nosso relacionamento o meu relacionamento com a polícia esteja eu onde eu estiver será sempre de policial civil independente de setor pericial médico legista investigadores todos a polícia civil é uma só não existe diferença e todos nós estamos juntos e vamos buscar os resultados importantes eu quero dizer isso que nós vamos com essa comissão a Brasília se for necessário buscar esse recurso porque isso vai avançar e muito na questão das identificações de criminosos através do sistema agradeço prefeito vereadores leve aos seus colegas prefeitos a nossa preocupação a preocupação da comissão de segurança pública com relação aos recursos que são necessários hoje para o bom andamento da administração municipal de todos esses 18 municípios agradecer também a doutora Carol Carolina que eu ainda nem falei obrigado por tudo obrigado a polícia civil por o que fizeram por mim eu tenho que retribuir a vocês tudo que vocês caminharam junto comigo nessas dificuldades deixo aqui o meu abraço o meu agradecimento doutor Wagner e espero e confio que a polícia civil jamais teve e jamais terá uma administração tão voltada para a instituição policial como agora obrigado obrigado doutor deputado Eli Grilo passo a palavra para suas considerações finais para a deputada Beatriz Serqueira por gentileza já é boa tarde sargento Rodrigues quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública quero cumprimentar a todos que participaram eu acompanho esse poder devastador e criminoso das mineradoras desde o crime da Vale Samarco e BHP em Mariana acompanhei na época o trabalho da polícia civil e Wagner quero cumprimentá-lo em nome de toda a corporação porque naquela oportunidade a polícia civil fez um excelente trabalho tenho certeza que continua fazendo no caso reincidente da criminosa Vale com o rompimento da barragem de Fundão perdão a barragem Córrego do Feijão Fundão foi Mariana agora em Brumadinho então recebo meus cumprimentos nosso mandato está à disposição pelo fortalecimento do serviço público esse não é o foco dessa audiência mas é fundamental que a gente discuta isso fortalecimento das nossas estruturas para que nós tenhamos condições da prestação de serviços da população porque sem dúvida nenhuma com mais Estado a população fica mais atendida e o Estado está melhor preparado para aquelas tragédias que nós não queremos que elas aconteçam o que eu observei deputado Sargento Rodrigues é que de novo o Estado de Minas Gerais não estava preparado para enfrentar um rompimento mas também a criminosa mineradora Vale ela quantificou o que valeria cada vida caso houvesse um rompimento de barragem isso precisa servir de lição para a gente não é possível porque daqui a pouco nós corremos o risco de ter outra barragem rompida e daqui a pouco então nós teremos outros municípios vivendo os problemas que vocês agora os 18 municípios estão vivendo por isso a CPI é tão importante eu escuto algumas falas estranhas vai gastar dinheiro e terminar em pizza o importante é o inquérito que está sendo muito bem conduzido a CPI tem um papel fundamental de resposta dessa casa legislativa um poder fundamental de investigação que uma audiência pública e os processos normais aqui não nos dão e é preciso depois de mais 300 mortos além de todos os mortos que continuarão a acontecer porque a questão da mineradora a lama ela continua atuando na vida das pessoas na agricultura familiar na dificuldade do acesso à água as mulheres são as que mais sofrem onde há mineração são as primeiras e as que mais sofrem então é preciso ter uma atuação exemplar por isso eu sou assinei a sua proposição e a dos demais colegas também fiz o protocolo de uma solicitação de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito porque aqui nessa casa não pode ser menos do que isso é disso que nós estamos falando nós precisamos atuar de forma exemplar para que as mineradoras compreendam porque quando a gente não vela adequadamente os nossos mortos os criminosos cometem novos crimes porque é pedagógico para eles a continuidade da reincidência eles calculam eles calculam quanto vale gente o movimento da barragem e topam pagar o preço a verdade é essa eles lucram tanto com a exploração da nossa terra com a exploração dos nossos trabalhadores porque a maioria é terceirizado e tem salários baixos que eles topam pagar conta quando rompem uma barragem e acontece o que está acontecendo com a vida daqueles que morreram mas com a vida de milhares de pessoas que vão continuar com as consequências deste crime por longo tempo nós estamos falando de um processo de longa duração então eu quero reafirmar a importância da instalação da comissão parlamentar de inquérito porque talvez seja isso que possa interromper esse modo de operação das mineradoras no nosso estado nós nos tornamos o estado das barragens e o estado em que as pessoas não dormem porque quem mora perto de barragem não dorme as pessoas não acreditam na fala das mineradoras com razão porque as mineradoras mentem para a população porque a Vale dizia para aquele povo todo o que está atingido mais os seus próprios funcionários assassinados por ela que ali era um local seguro então acho que a CPI pode nos dar essa resposta e por isso eu quero reforçá-la eu estive eu vim motivada para essa audiência porque as famílias que eu conheço perguntam em quanto tempo por isso quando eu cheguei era a sua fala a angústia das pessoas que querem velar os seus mortos essa angústia também precisa ser respondida por nós e por isso a minha pergunta para o sargento Rodrigues quando eu vim participar da audiência eu estava em outra atividade de outra comissão antes em quanto tempo porque essa pergunta que as famílias que estão na porta do ML hoje fazendo manifestação foram fazer queremos a identificação dos corpos dos fragmentos das pessoas dos que estão lá para que nós possamos velar então acho que a nossa tarefa aqui é de pressionar os órgãos o poder executivo através do seu representante que é o governador para que consiga dar condições para que isso rapidamente seja respondido eu vim motivado por essa pergunta por essa pergunta feita por uma mãe que perdeu o filho de 26 anos não consegue enterrá-lo vocês conhecem a mãe ela não consegue enterrá-lo ela não consegue velar o menino que meio dia e vinte parou de responder as suas chamadas então acho que a gente persiste cada um na sua tarefa aqui mas fundamentalmente essa cobrança pela qual eu vim participar dessa audiência aqui com vocês as famílias querem as respostas daqueles corpos que estão lá para serem identificados então a nossa tarefa eu acho que pelo menos a do nosso mandato é pressionar quem tem que ser pressionado e eu compreendi perfeitamente que não são as pessoas que estão nessa sala que estão trabalhando e eu quero por fim registrar o meu profundo respeito a todos os profissionais que estão desde o dia 25 ininterruptamente na região porque não é fácil lidar com essa com essas mortes da forma que estão sendo dadas e é uma coisa engraçada quer dizer seria engraçado se não fosse trágico porque a Vale faz o processo de nos explorar foi privatizada é privada e aí a gente tem na cabeça da gente fala o tempo todo que o privado é o que é bom mas quem está salvando as pessoas são servidores públicos com salários parcelados com 13º parcelado quem está lá ininterruptamente abrindo mão de folga de descanso porque eu sei que isso está acontecendo são os servidores públicos é o serviço público que atende as pessoas então a gente precisa fazer uma luta pelo fortalecimento do serviço público porque a maioria dos que estão aqui são servidores públicos então você sabe a importância do fortalecimento do serviço público para a prestação de serviço à população porque os governos passam e o Estado precisa estar forte para que se acontecer um crime ele consiga responder rapidamente em todas as suas esferas então deputado parabéns pela iniciativa você sabe que o nosso mandato está nesta luta e continuaremos a fazê-la pelo tempo necessário a Andressa fez uma promessa que enquanto todos os corpos não forem achados ela não vai descansar eu me somo a essa promessa dela todas as famílias precisam ter o direito de velar e enterrar os seus mortos muito obrigada a presidência agradece a participação da deputada Beatriz Serqueira durante a audiência pública Carolina Macedo peço desculpa a Carolina Macedo que estava nos acompanhando ou está ainda mandou a seguinte mensagem interagindo com a audiência pública precisamos dessa CPI urgentemente onde estão os movimentos ambientais que não estão cobrando a instalação da CPI o problema da mineração em Minas Gerais é grave e envolve os três poderes como são liberadas das licenças como atua o COPOM porque o judiciário não julga as ações que se amontou nos municípios mineradores CPI já Carolina Macedo está registrado ao vivo a sua participação aqui interagindo com os trabalhos da comissão de segurança pública essa presidência pede desculpa a doutora Valéria Rosalina Dias Santos chefe do laboratório de DNA Forens que aqui presente também está acompanhando os nossos trabalhos acabou que a gente recebeu uma lista aqui de convidados quando era muita gente esquecemos que a senhora pudesse compor aqui então ela que é doutora em DNA está aqui presente acompanhando e faz parte dessa equipe multidisciplinar da Polícia Civil que se faz presente e cobrando também essas respostas por parte do Governo Federal fica aqui registrado a doutora Valéria Rosalina Dias e Santos que além de chefe do laboratório de DNA Forens é doutora em DNA a presidência passa a palavra para as considerações finais ao deputado Bruno Engler e eu peço as autoridades que abrevi as suas falas por causa do adiantar da hora que a forma não tem plenária não dá tempo nem de ir senhores após ouvir o relato aqui dessa audiência de maneira similar a audiência pública anterior realizada também pela Comissão de Segurança Pública para tratar do tema eu fico estarrecido com as informações que aqui são passadas a gente tem consciência de uma realidade mas toda vez que a gente se aprofunda no assunto é assustador o sucateamento e o descaso do governo com a Segurança Pública não desde que chegou agora mas historicamente que deixam de lado essa pauta da Segurança Pública e deixam de investir é muito bom para cobrar resultado mas não é bom para dar recurso quando eu ouvi os relatos aqui da perícia e da medicina legal eu fiquei esterecido que se tem que fazer a análise de maneira artesanal de maneira manual você pega os dados você tem um banco de dados não tem um computador para processar isso é um absurdo que em 2019 a polícia civil tenha que vir aqui e pedir um software para processar os dados do DNA para poder dar resposta para essas pessoas porque a gente tem certeza que todos que estão envolvidos nessa tragédia querem dar a resposta o mais rápido possível querem dar paz a essas famílias para que elas possam velar os seus mortos mas pelo que foi passado aqui o que eu vejo é que é um processo muito demorado por falta de equipamento por falta de suporte que o trabalho está sendo feito de maneira exemplar os profissionais estão trabalhando dia e noite mas que falta esse respaldo esse recurso para que o trabalho possa ser bem feito eu entro na fala também do doutor Bruno Tasca quando ele deu o exemplo da perícia criminal fora desse âmbito de reconhecer corpos mas que vai no mesmo princípio de que o encontro de uma impressão digital na cena do crime só adianta se você tem um suspeito porque você tem que fazer a verificação manual não tem um sistema para fazer isso e a polícia civil tem que vir aqui pedir um sistema para fazer isso aí quando chega a informação de que só 8% dos homicídios são solucionados o pessoal quer descer além do policial civil quer dizer olha a incompetência da polícia civil não é incompetência da polícia civil é falta de recurso você não pode mandar a pessoa fazer uma coisa e não dar recurso para que ela o faça e por fim eu acho que o mais estarecedor de tudo é o que o doutor Bruno disse o que já tinha sido dito pela representante do Ministério Público na última audiência pública que a Vale valorou a tragédia calculou o custo do que essa tragédia ia gerar inclusive calculando indenização e calculando a morte dessas pessoas e optou por seguir com as suas atividades como o doutor colocou muito bem isso é a caracterização mais clara do dolo eventual então nós estamos falando de homicídio doloso que não se fale mais em acidente como vergonhosamente o presidente da Vale agora afastado o senhor Fábio Schwartzman vem falar que a Vale está sendo atacada injustamente que a Vale é uma joia do Brasil e que foi um acidente não foi acidente foi crime crime de homicídio e eu confio nos senhores assim como confio na CPI que será instaurada aqui e nós vamos continuar exigindo todo o plenário todo o dia a tela ser instaurada que os responsáveis sejam apontados e que a justiça cumpra o seu papel porque a gente também não pode vir aqui e ouvir o relato do delegado que olha a gente pediu a prisão de alguns integrantes da Vale eles foram presos mas já estão soltos por decisão judicial não adianta a polícia fazer o seu trabalho e a justiça atrapalhar não vamos seguir aqui cobrando justiça buscando os culpados fica os meus parabéns a todos que estão trabalhando nessa tragédia e o desejo que nós possamos juntamente com o trabalho que vocês estão fazendo que é excepcional solucionar esse crime obrigado deputado Bruno Engler doutor Luiz Otávio o senhor queria fazer uso da palavra me desculpe naquele momento seria o mais breve possível pessoal sei do adiantar das horas eu entendo que esse é o momento exato para nós explicitarmos alguma coisa aqui em relação à população boa tarde então em relação aos deputados boa tarde chefe da polícia civil doutor Wagner Pinto os novos companheiros aqui sobre a investigação em si já foi falada pormenorizada aqui por cada parte que está envolvida nisso mas eu acho que fique bem claro que nós da Força Tarefa temos ciência da ansiedade da população em si de uma resposta adequada proporcional e rápida em relação ao caso da tragédia de Brumadinho diante disso o que eu posso adiantar é estamos diante da maior tragédia socioambiental da história do país então até mesmo em decorrência disso a complexidade da investigação em todos seus pormenores é muito alta mesmo com isso em apenas aproximadamente 45 dias eu posso adiantar para vocês que estamos em um andar de investigação muito mais avançado que nós imaginaríamos para esse momento então assim as diligências são muito complexas são muito aprofundadas mas estamos em um andar muito bom das investigações para o nível de complexidade dela então uma conclusão em relação à população que está aqui nos ouvindo é que diante de todo o empenho dos funcionários da Polícia Civil dessa força-tarefa o que eu posso dizer é a força-tarefa num prazo muito menor do que nós possamos imaginar vai dar essa resposta adequada e proporcional que a sociedade está almejando da Polícia Civil então podem aguardar que nós temos certeza que nós vamos dar essa resposta agradecemos ao doutor Luiz Otávio Paulon Paulon agradecemos ao doutor Wagner Pinto de Souza o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que compareceu e permaneceu aqui em toda audiência pública agradecemos ao doutor Bruno Tasca Cabral doutor Dário Luiz da Rocha Lopes doutor Tales Bittencourt de Barcelos ao doutor Carlos Eduardo Palhares perito da Polícia Federal também que trouxe aqui a sua contribuição a doutora Letícia Batista Gamboge doutor Ricardo Oswaldo de Souza também o coordenador do Instituto Criminalística o doutor Elbedornas Pereira que é chefe das peristas do Instituto Criminalística o doutor Eduardo Vieira aqui já citado antes o senhor prefeito Elson da Silva Santos Júnior prefeito municipal o senhor Cláudio Ferreira dos Anjos presidente da Câmara o vereador Reginaldo Ferreira Gonçalves já agradecer aqui a doutora Valéria quero agradecer a presença de todos que compareceram essa audiência pública eu diria de extrema importância ela muitas vezes a gente interrompe os senhores no momento às vezes de trabalho efetivamente no inquérito ali naquela naquele setor mas ela também pelo fato da TV Assembleia estar sendo transmitida ao vivo para mais de 400 municípios ela leva a informação precisa ela leva a informação segura porque leva informação de quem está trabalhando do ponto de vista técnico científico isso é muito importante e também das providências que estão sendo tomadas por parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia então é muito importante a participação de todos eu quero que mais uma vez agradecer o doutor Wagner Pinto que tem se colocado sempre à disposição da Comissão de Segurança Pública eu acho que agora já viu quem que é a composição dessa comissão então a polícia sempre foi muito bem cuidada aqui na Comissão de Segurança Pública e vai continuar sendo muito bem cuidada e defendida uma pena que o doutor Grilo não estava aqui para dizer a ele que enquanto ele não estava aqui quem cuidava efetivamente de todas as questões da polícia civil aqui em Minas Gerais era este deputado durante 20 anos então é bom que o doutor Grilo saiba disso não só nas questões ligadas aos benefícios à carreira como foi a PEC que trouxe a carreira jurídica dos delegados fruto de um seminário promovido por este deputado aqui na casa fruto de proposta vinda dos próprios delegados e que nós encampamos e conseguimos aprovar a carreira jurídica dos delegados que é a PEC que é a emenda constitucional 82 de minha autoria também a aposentadoria dos policiais civis também as seis negociações salariais que esse deputado esteve à frente inclusive a última dos 101% durante o mês de junho de 2011 na gestão do governo Anastasia então a Polícia Civil estava sendo muito bem cuidada por esse deputado e vai continuar sendo cuidada na verdade o doutor Grilo chegou para somar com o deputado Sargento Rodrigues aqui e que a gente vai continuar dando todo esse empenho esse trabalho às nossas forças de segurança pública porque não adianta a gente cuidar só de um dente da engrenagem nós temos que cuidar da Polícia Civil da Polícia Militar do Bombeiro do Sistema Prisional e Sócio Educativo que são as partes mais fracas acho que os senhores e as senhoras que aqui estavam desde o início percebeu a aprovação do primeiro requerimento o primeiro requerimento é a retomada da discussão inclusive já tem um outro pedido nosso já para um novo agendamento com o governador para tratar de que do pagamento integral do DST-Cero dos servidores da segurança pública pagamento integral a pauta enxuta acho que todo mundo já conhece ela de quase salteado a retomada do pagamento do quinto dia útil a reposição da perda inflacionária que eu venho acompanhando que é da ordem hoje de 27% segundo o IPCA e também as questões que envolvem os convênios com o IPSEG e o IPSM que afeta decisivamente os familiares dos profissionais de segurança pública e Minas Gerais então nós não perdemos de vista de vez em quando eu faço uma postagem doutora Letícia no meu Instagram e vem lá um defensor do governo Romeu Zeme e fala olha o moço acabou de assumir olha vocês não fizeram isso no governo passado é porque não é porque não estava acompanhando foram dezenas de mobilizações do governo passado do governo Fernando Pimentel até porque eu não vou esquecer de nunca porque eu estrago o que ele fez nas forças de segurança pública eu tive pessoalmente com o doutor Wagner disse para ele doutor Wagner os estragos que o governo do PT e Minas Gerais fez na polícia civil na polícia militar no bombeiro no sistema prisional vão levar talvez década ou décadas para serem corrigidos porque foram enormes perseguições retaliações transferências fizeram algo assim absurdo absurdo tinha um deputado aqui nesta casa que quanto mais você passa o tempo você fica mais estarecido chamado do Valangelo que virou porque comigo tem esse negócio não doutor Bruno eu falo é nome do cidadão que virou hoje conselheiro do tribunal de contas que estava fazendo entrevista com o tenente coronel no gabinete dele para promover o cara coronel absurdo que chegou tamanho da interferência política no governo do PT tinham dois coronéis no comando da polícia militar que ficaram dois anos me atacando em redes sociais como se fosse um deputado da base do PT aqui na Assembleia os estragos são enormes e a gente tem absoluta consciência mas graças a Deus graças a Deus o governo mudou e o governo foi feliz na escolha porque o doutor Wagner teve a oportunidade de ver eu dizer isso ao governador do estado que a escolha dele como chefe da polícia civil foi muito bem acertada que a escolha do adjunto foi muito bem acertada que a escolha da superintendente de polícia judiciária também foi muito bem acertada então nós estamos felizes estamos felizes com o comando da polícia militar acertou no bombeiro então acertou e agora o doutor Wagner tem essa missão árdua de juntar os cacos da polícia civil durante o tempo que ele permanecer à frente do carro nós estamos dando um prazo para que os chefes de polícia estejam implantando todas as diretrizes que eles têm que implantar que tem o conselho superior tem os departamentos tem toda aquela eu diria toda aquela atuação que o chefe de polícia tem que direcionar nos trabalhos da polícia civil da polícia militar do bombeiro para depois serem convidados a essa comissão para vir aqui apresentar a diretriz de trabalho mas nós vamos dar o prazo doutor Wagner o senhor fica tranquilo que o senhor será muito bem-vindo aqui na comissão de segurança pública deputado Bruno Engler jovem o mais jovem deputado dessa casa apenas com 21 anos veio e está somando muito muito está somando muito aqui eu estou satisfeito com a vinda dele estou feliz com a vinda dele ele é suplente na comissão mas já já vou deixar ele já deixei claro aqui que ele é um suplente que ele vai ser convocado o tempo todo igualzinho o João Leite me deixava como suplente lá na comissão das ferrovias e o João essa 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 coisa que ele está aqui com a Vale é porque conhece o outro lado também nas ferrovias os estragos que a Vale também vem fazendo do outro lado e o João presidiu a comissão extraordinária das ferrovias então fico muito feliz doutor Wagner o Bruno Engler chegou para somar com as forças de segurança pública é um deputado sério honrado trabalhador e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito essa comissão doutor Wagner ela está muito bem eu diria na sua composição o arranjo dela está muito bom no governo passado nós tínhamos deputado aqui do PMDB que saiu daqui dessa casa preso bandido preso por corrupção preso por formação de quadrilha e estava aqui nessa comissão mas por que? estava amparado pela sustentação do governo do PT em Minas Gerais e eu falo isso porque de vez em quando vocês veem eu cobrando aqui pedindo corrigidoria pedindo isso fui o único deputado dessa casa que pediu a cassação desse cidadão era uma vergonha para a comissão eu cheguei no presidente e disse presidente o senhor fala para esse cidadão não pisar mais os pés lá depois que ele foi preso e passou a cumprir pena lá no Corpo de Bombeiros porque era uma vergonha então não fique achando os senhores que aqui não tem deputado que tem coragem de pedir isso não tem sim aqui tem deputado que tem coragem infelizmente o requerimento de pedido de cassação ficou parado lá na mesa e o cidadão acabou terminando o mandato mas os senhores fiquem sabendo que os deputados sérios e as deputadas sérias e honrados também ficam enojados com esse tipo de coisa dentro do parlamento a gente fica não só enojado como indignado e muitas vezes sem poder conseguir dar um passo mais adiante a minha parte eu fiz a minha parte eu juntei todas as documentação todas as matérias jornalísticas as condenações do cidadão fui lá na mesa e protocolei o pedido de cassação infelizmente não houve porque muitas vezes os senhores veem a gente cobrando de A de B e de C mas a gente é coerente também quando acontece isso aqui o pedido de CPI deputado Bruno Blanco novamente reforço o pedido novamente a tribuna temos que ir à tribuna todo dia o presidente tem que despachar o requerimento não é favor que o presidente está fazendo a essa casa e ao conjunto dos deputados é obrigação também regimental do presidente despachar o requerimento da CPI não só não é favor como não deferir a CPI seria um descaso com praticamente todos os parlamentares porque 74 dos 77 assinaram a gente viu por exemplo aquela PEC que é para valorizar a nossa casa que é para os representantes do executivo virem aqui de 4 em 4 meses isso é muito importante só que a valorização dos parlamentares não é só do executivo para conosco a mesa também tem que valorizar os parlamentares e são 74 que assinaram o requerimento de CPI agradeço a participação de todos cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para as próximas reuniões conforme a pauta já publicada muito obrigado a todos